Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Gostaria de agradecer por mais uma boa reunião de colégio de líderes, produtiva, amistosa e sempre com bons acordos em benefício do povo fluminense. Vou abrir aqui, Flávio, um minuto. Está aberto, Flávio. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. A gente vai ter em discussão o projeto 3290-2024, e a gente estava agora com o colégio de líderes debatendo um pouco desse projeto, e a gente ficou elaborando ainda uma emenda fruto dessa discussão. Eu queria pedir à vossa excelência se o período para a apresentação das emendas poderia ser até o final da discussão do projeto. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados do que foi acordado no tocante a excepcionalidade do horário das sessões da nossa Casa de Leis. Nós vamos concluir ainda essa semana o projeto de resolução no que tange a mudança a partir de 1º de junho deste ano nas sessões das quinta-feiras. Quinta-feiras serão sempre agora até dia 1º de novembro em função do período eleitoral, uma vez que muitos dos parlamentares são concorrentes ao cargo de prefeito de seus respectivos municípios ou alguns muito diretamente ligados ao processo eleitoral. Então ficou acordado no Colégio de Líderes que toda quinta-feira a partir de 1º de junho até findar a eleição, segundo turno, 1º de novembro do ano corrente, que as sessões serão às 10h30 da manhã nos dias de quinta-feira. E, excepcionalmente, na semana que vem, uma vez que o dia do trabalhador, na quarta-feira, nós teremos a sessão da quinta, na segunda-feira, no mesmo horário nosso aqui, expediente inicial 14, sessão normal, 15 horas. Segunda, então, próxima segunda, agora dia 29, excepcionalmente, a sessão da quinta será antecipada para a segunda, uma vez que teremos o feriado de 1º de maio, na quarta-feira. Deputado Renan Jordi, gostaria de registrar a presença de V. Exª, seja bem-vindo a essa casa. E, concomitantemente, eu desejo a esse irmão, meu amigo do peito, doutor Deodaldo, muito sucesso na empreitada que V. Exª vai assumir. Sinta-se acolhido aqui, Renan, conosco. É sempre muito bom ter um novo parlamentar com a gente aqui, aprendendo e nos ensinando diariamente. Deputado Doutor Serginho, tem alguma ponderação? Não, Sr. Presidente, só pelo que a gente discutiu no Colégio Líderes, o primeiro projeto da pauta, a discussão, seria nesta sessão e não na extraordinária que V. Exª viria a convocar. Perfeito. Então, vou cantar e vamos dar início aos trabalhos. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 3.290, de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 7, de 2024, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do Magistério, ensino técnico e demais funções de apoio à educação na administração direta e indireta para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Pessoa com Deficiência e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, quem fala aí no online que eu não estou vendo, Chico? Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu infelizmente não pude estar presente hoje na reunião de colégios de líderes, porque perdi um... o esposo da minha prima veio a falecer na noite de ontem, hoje foi o seu ocultamento. O que ficou... teve algum acordo, foi feito algum acordo em relação a este primeiro projeto? Deputado Chico, perdão, estava falando com o deputado Miki, repita a sua pergunta. Deputado, se tem acordo sobre o estrangeiro? Teve acordo, sim. Deputado, doutor Serginho, junto aqui, a gente no colégio de líderes chegamos a um acordo, vai concluir ainda hoje, sim. Eu queria, se o senhor me permite, senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, dizer que a gente tem visto a luta da secretária de Educação para que possa atender melhor o nosso foco principal, que são os alunos, e eu vejo que esse percentual de 30% é um percentual, assim, muito aceitável, isso na minha opinião, porque nós temos o estado do Ceará, por exemplo, que são 80% dos funcionários efetivos, Santa Catarina, 40%, Pernambuco, 50%, Amazonas, 50%, então o nosso estado vem com um número que, na minha opinião, é um número muito aceitável, de 30%. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Chico, para emitir, parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho, por favor. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Senhor presidente. Por favor. Deputado Alain Lopes, me veio fazer uma pergunta, enquanto o doutor Serginho dava o parecer. Senhor presidente, eu queria deixar assinalado, porque o doutor Serginho não quer estudar a matéria, que ele fosse examinar a decisão do julgado inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, no processo número 0031-189-35.2016.8.19.000. Quatro zeros. Eu estou, em relação a esses pontos, são três incisos. Eu emendei os três. Como havia sido dito no Cléu de Lidre, coordenado por vossa excelência, o projeto sai de pauta. Voltará, possivelmente, vossa excelência vai decidir, ainda hoje. E, se voltar ainda hoje, eu peço ao doutor Serginho que considere, porque essa coisa, não é questão nem de emenda de mérito, é questão de forma, de constitucionalidade ou não. Entendeu, senhor presidente? Vou passar aqui as emendas para ele. Deputado, querido amigo, presidente Alain Lopes, por favor, permiti parecer pela Comissão de Educação. Boa tarde, presidente. Presidente, eu, o meu, parecer favorável com emendas, mas eu fiquei com algumas dúvidas que, talvez, pudessem ser esclarecidas aqui. Me causou estranheza, alguns pontos, eu peguei agora cedo para dar uma olhada. A possibilidade de contratação de professor substituto, de professor visitante, pesquisador estrangeiro e de pessoal de apoio administrativo às instituições de ensino superior. Queria saber se essa janela realmente está aberta, presidente. Porque, claro, nós estamos votando aqui em apoio, principalmente, à educação, porque nós temos 30% de alunos que estão em casa por falta de professores. Embora eu seja contrário às contratações temporárias, mas me causou estranheza. Então, eu queria, por gentileza, que alguém pudesse nos esclarecer se essa possibilidade de contratação de professor substituto, visitante, pesquisador estrangeiro e pessoal de apoio administrativo para as instituições de ensino superior. Um outro ponto também, até porque o ERG, por exemplo, possui autonomia acadêmica, didática, financeira, administrativa. um outro ponto também aqui é que se amanhã a UERG acordar e tiver uma ideia mirabolante de criar um projeto de educação ou social e começar a fazer contratações indiscriminadamente e, por exemplo, colocar um supervisor para ganhar 15 mil reais como nós já vimos em outros projetos, como é o caso do ECO, como é o caso do projeto na Régua, me causou estranheza esses pontos aqui. E outro ponto também que me causou estranheza foi o motivo pelo qual a mensagem determina que no âmbito da Seduc onde existe, na verdade, a maior carência de professores, as contratações se limitariam a 30% quando nas vinculadas, Faperge, Fitec, o ERG, o ESO, enfim, não existe esse percentual. Então, eu estou preocupado de nós estarmos assinando um cheque em branco em ano de eleição. A gente tem que ter cuidado com o que a gente está assinando aqui. E, por último, é a questão do Executivo se valer de uma lei anterior, que é a 6901 de 2014, que também tratava de contratação emergencial de pessoal, mas teve vários dos seus dispositivos declarados inconstitucionais. Então, para finalizar, eu sugiro, presidente, sugiro a baixa indiligência para que o Estado possa mandar um projeto que realmente venha detalhado. A gente não tem noção. então, estou me dirigindo exclusivamente ao que foge a questão da Seduc, ao que está defendendo aqui a educação, a contratação dos professores, nós somos totalmente favoráveis. Agora, essa janela de oportunidades que se abre aqui para questões de ensino superior, o ERG e outras vinculadas, isso me causa estranheza. E a gente tem que ficar muito atentos a isso, presidente. Deputado Alão, gostaria que o senhor emitisse o teu parecer, uma vez que a gente teve o Colégio de Líderes convocado antecipadamente, debatemos lá exaustivamente, o projeto será enfrentado, Vossa Excelência, tenho o direito de votar contrário, o direito do senhor enquanto Parlamento, mas nós vamos enfrentar a questão ou de usar a parte, o destaque, o que for conveniente para o senhor questionar aquilo que o senhor não concordar. Na verdade, o meu voto é favorável com emendas, presidente. Perfeito, muito obrigado. Deputado Flávio, por favor. Presidente, só dialogando aqui com o deputado do presidente da Comissão de Educação, acho que ele levantou uma série de questões pertinentes, mas tem um ponto que é a questão da contratação das universidades de professor visitante, esse já é um expediente usado, e é um dos poucos expedientes em que faz sentido a contratação ser temporária, porque o professor visitante geralmente ele é um professor que ou já se aposentou por outra instituição, mas ainda tem idade para continuar trabalhando, alguém com notório saber que é convidado pela instituição para exercer o cargo de professor visitante, ou é um professor de instituição estrangeira que é convidado para passar um período na instituição de ensino superior para trazer a sua experiência internacional, então também faz sentido que seja contratação temporária. então esses são talvez os dois pontos que talvez não precisassem sequer estar aqui, porque já são regulamentados por leis específicas, mas como o deputado levantou essa questão, cabia esclarecer, eu vou discutir o projeto, tenho muitas críticas a esse projeto, devo inclusive votar contrário a ele, mas esses dois aspectos em especial, a figura do professor visitante nas universidades públicas, é uma figura importante que contribui com a formação dos nossos estudantes e com o fortalecimento das nossas instituições de ensino superior. Obrigado, Flávio. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Érica Taquimoto, deputada Dani Balbi, deputado Tandie Vieira, deputado Felipe Soares, A presidência designando o deputado Márcio Galberto, por favor. Acompanho a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Olá, presidente. Boa tarde, Fred. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente. Eu parecer acompanhando a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado presidente da comissão, querido amigo deputado André Corrêa. Presidente, parecer favorável. Muito obrigado, deputado André Corrêa. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, Flávio Serafini, Célio Jordão. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelor, senhoras e senhores deputados presentes. Vamos discutir o projeto de lei 3.290 de 24, de autoria do Poder Executivo. E pedindo atenção à emenda do projeto, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do magistério em ensino técnico e demais funções de apoio à educação na administração direta e indireta, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Entendo eu, deputada Célia Jordão, que estamos tratando aqui somente da Secretaria de Educação e da FAETEC, porque o exercício do magistério está lá e o ensino técnico está lá na FAETEC. No meu entendimento, não tangencia isso em questão às duas universidades, nem tangencia ao ENF, nem tampouco ao ERTE. Esse é o primeiro entendimento. E aí vem a segunda pergunta. Este projeto é bom ou é ruim? Eu diria que ele tem os dois lados. Qual seria o lado positivo? Que na admissão temporária, você tem uma contratação muito mais rápida por prazo determinado, dois anos renovável por mais dois. Isto é, não entra nas despesas de forma contínua e, por isso, é um subterfúgio ao regime de recuperação fiscal. Não se caracteriza como despesa continuada, porque ela só haverá por quatro anos, caso seja renovada por mais dois. E, também, porque, como aqui diz, é um concurso simplificado, quer dizer, com mais agilidade. E pode suprir carências de professores pontualmente. Esse é o lado positivo. Citamos lá no Colégio de Líderes os dois exemplos que eu ouvi hoje na imprensa, sendo discutida com a Secretaria da Educação. Lá em Angra, em relação ao ensino indígenas, e em Petrópolis, a escola bilingue português alemão. agora vamos aos aspectos negativos. Diz lá o parágrafo segundo do inciso dez, do inciso nove, do artigo segundo, que o número total de professores de que trata o inciso um, vou ler o inciso um, contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência. Então, o número total de professores substitutos de que trata o inciso um, do caput deste artigo, não poderá ultrapassar 30% do total de docentes efetivos no órgão ou entidade responsável pela contratação. eu não sei qual é o número dos docentes efetivos, eu não conheço esse número, mas supondo, imaginemos que seja 40 mil, 30% é 12 mil, é um número possante demais para cobrir emergência. Se eu tenho que contratar temporário em até 30% do total dos docentes efetivos, eu estou dizendo que a Secretaria de Educação e a FETEC está totalmente desestruturada, porque está trabalhando com 30% a menos do seu efetivo ideal. E com isso decorre a seguinte outra questão. Bom, partindo desse pressuposto, vamos empurrar o concurso público com a barriga. e a forma de você prestigiar a educação não é através de contratação temporária, é através do concurso público, de cargos efetivos, que cada vez fica mais difícil inclusive de suprir. Então, o projeto de lei tem essas duas questões. Eu verifico que o governo podia ser mais atento a esse percentual e reduzi-lo, por exemplo, deputado Flávio Serafini, para 10%, seria um número mais palatável. E, além do mais, deputado da Célia, eu entreguei isso ao líder do governo, que hoje votou pela CCJ, a necessidade de se verificar três incisos dessa legislação aqui proposta, visto que estaria contrariando aquilo que o TJ já julgou em um outro processo de contratação temporária, de inconstitucionalidade de pontos, foi inconstitucionalidade parcial. Então, fizemos essas emendas para também tentar corrigir essa questão. Mas é justo que aqueles que estão no magistério, imaginemos, são professores de 30 horas, se você tem lá um professor de 30 horas, já é concursado, temporário. Por que que se ele quiser, ele não pode ser também temporário? Ele tem carga horária para isso, já está na casa e não abre essa possibilidade, entendeu, deputado Serafim? Do professor já de 30 horas, se assim o desejar, passar a ter carga plena. Então, o projeto poderia sofrer reparos. eu produzi seis emendas, tenho certeza que outros parlamentares produziram outras emendas, o projeto possivelmente volta ainda no dia de hoje, mas é necessário que o presidente da CCJ costure que o governo uma saída positiva, exatamente porque este é um projeto de lei que tem duas vertentes, uma vertente positiva e outra vertente negativa. E o que a gente quer é que só tenha vertentes positivas. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafim, próximo morador escrito. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Eu venho à tribuna para debater o projeto de lei 3.290 de 2024 do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do magistério. Esse é um projeto de lei encaminhado pelo governo num cenário em que a gente olha para a nossa rede de educação e vê um monte de problema relacionado, de fato, à falta de professores. A gente olha na Seduc e vê que atualmente tem uma carência de mais de 8 mil professores. parte dessa carência hoje é suprida pela oferta de GLP, que é a hora extra que existe na Secretaria de Educação. Mas mesmo com toda a GLP ofertada pelos professores, a gente ainda tem uma carência de cerca de 2 mil profissionais para que não haja estudante sem aula na nossa rede. Eu visitei atualmente com a minha equipe 110 escolas. 82% das escolas que a gente visitou tem pelo menos alguma turma faltando algum professor. Depois de uma pandemia que impactou todo o processo de aprendizagem, toda a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, eles agora entram na rede estadual e se deparam com o quê? Se deparam com a realidade que vão continuar sem professor de alguma disciplina até se formar. Eu fiz essa denúncia no ano de 2022 ao Ministério Público. O Ministério Público abriu um crédito civil, iniciou uma ação civil pública e fechou um termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Educação. Por esse termo de ajuste de conduta foram convocados 3.500 professores. Somente 2.000 e pouco tomaram posse efetivamente. Por quê? Porque o concurso é de 2013, 2014. Muitos professores já desistiram, alguns já morreram, outros não têm mais a documentação necessária para tomar posse, outros não foram encontrados. Ou seja, somente cerca da metade dos professores convocados estão tomando posse. Qual foi o resultado disso? É que nesses dois anos teve mais professor pedindo exoneração do que tomando posse na rede estadual. Então, a rede estadual do Rio de Janeiro tem hoje uma carência crônica de professores estruturantes que, para ser resolvido, o governo tem que dar dois passos que também estão no termo de ajuste de conduta. Tirar do papel a migração para 30 horas, dos professores 18 horas e realizar um novo concurso público. O que a Secretaria de Educação faz? A migração está morosa, está se arrastando. O concurso público a gente ainda não está sentindo nem o cheiro. A Secretaria de Educação manda para cá um projeto de lei para ampliar a sua capacidade de contratação. Atualmente, os contratos podem chegar a 20% da rede, a Secretaria de Educação manda para cá uma lei para que cheguem a 30% da rede. Isso é um absurdo. Isso é precarizar de vez a função do magistério. é transformar de vez o ato de ser professor, o ato de ser educador, um ato tão nobre, tão importante em todas as sociedades. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, o governo está querendo transformar ser professor em bico. Vou quebrar um galho, pegar um contrato de um ano e depois, quem sabe, pegar outro. Esse Estado que já paga os mais baixos salários, esse Estado que tem falta de professor em 80% das escolas, agora, quer ampliar o nível de precarização da rede, podendo ter professores contratados até 30%. Atualmente, na rede, tem cerca de 4 mil contratos temporários. Isso não chega a 10% do número total de professores efetivos. Toda carência é de 8 mil. Só que uma parte dessa carência vai ser suprida com a migração para 30 horas. Para que encaminhar um projeto para essa casa ampliando a margem de contratação precária, temporária, para 30%? São essas coisas que a Secretaria de Educação faz que a gente não consegue entender. Parece que a Secretaria de Educação sente prazer em ver os professores dizendo que ela está precarizando o magistério, que ela está piorando as condições do magistério, porque realmente é essa margem de interpretação que o projeto abre. Além disso, o projeto repete erros da legislação anterior que regulamentava a contratação temporária e que foram considerados inconstitucionais. O projeto repete pontos de inconstitucionalidade semelhantes à de legislação anterior. o projeto ao invés de corrigir amarrando melhor as contratações temporárias, o projeto continua repetindo os mesmos erros, abrindo mais e ainda ampliando o percentual para as contratações. A gente aqui tem compromisso com a educação. A gente sabe que muitas vezes são necessárias contratações temporárias pontuais para suprir um afastamento por licença, doença, licença maternidade, um professor que vai ocupar um cargo na gestão. um professor que adoece e infelizmente a nossa rede tem adoecido muito os nossos professores, mas 30% é um absurdo que só aponta no sentido de precarizar ainda mais o Magistério no Rio de Janeiro. Mas o projeto ele traz um ponto que merece destaque e que é muito importante. O projeto pela primeira vez cria cria a figura do cargo do professor de apoio pedagógico na rede estadual. O que é o professor de apoio pedagógico? É o professor que vai auxiliar o professor regente da turma ao assistir os alunos com deficiência para que eles possam cursar a sua escolaridade de forma inclusiva naquela escola. Eu sou autor de um projeto de lei buscando criar esse cargo no estado do Rio de Janeiro porque esse cargo não existe. Atualmente o que existe no estado do Rio de Janeiro é só a figura do cuidador que é importante é importante que é para cuidar daquelas pessoas aqueles estudantes com deficiências mais severas que não conseguem se locomover que não conseguem se alimentar que não conseguem fazer suas higienes sozinhos. O professor de apoio pedagógico ele entra ajudando na parte pedagógica que é fundamental que é uma lacuna aí o governo manda para cá esse projeto com esse ponto positivo poderia ser um ponto de consenso entre a gente mas ele vai estraga o projeto aumentando o percentual e sinalizando para uma precarização da rede só que além disso é preciso falar o que acontece hoje na rede hoje na rede não tem um estudante com deficiência severa que tem entrado esse ano deputado Carlos Mink que tenha um cuidador para acompanhá-lo os estudantes estão entrando na rede estão ficando abandonados e estão deixando de frequentar a escola hoje a Seduc já pode contratar o cuidador e não contrata assim como já pode contratar o professor para educação indígena e também não contrata se o problema é que parte da legislação anterior foi considerada inconstitucional a gente deveria aperfeiçoar a lei e não repetir os problemas da legislação anterior para que caia a inconstitucionalidade novamente e não possam ser feitas as contratações necessárias então eu quero dizer que eu apresentei uma série de emendas emendas para sanar essa repetição das inconstitucionalidades que o governador Cláudio Castro está repetindo com esse projeto emendas para aperfeiçoar o projeto porque o projeto está criando uma figura esdrúxula de ter uma contratação temporária para o cargo do professor de apoio sem que o professor de apoio exista você tem que contratar temporariamente por um cargo que existe então eu apresentei uma emenda para criar o cargo do professor de apoio pedagógico porque esse talvez seja um dos únicos pontos positivos desse projeto e está incompleto está errado a contratação temporária tem que se dar em cima de um cargo que existe então a gente está criando o cargo do professor de apoio e vamos lutar para que o governo faça concurso por quê? porque diferente do que diz o projeto o professor de apoio pedagógico ele não tem que mudar de um ano para o outro de acordo com o perfil do estudante que vai entrar não é verdade o professor de apoio pedagógico ele é especializado em assistir aos estudantes com deficiência ele tem uma formação ampla que garante ele acompanhar o aluno autista o aluno com deficiência intelectual o aluno com diferentes tipos de deficiência a Seduc na verdade o governo do estado está mandando aqui o migué de que como mudam as deficiências tem que ser cada ano um professor diferente isso é mentira são os mesmos professores que se especializam no atendimento ao estudante com deficiência que vão fazer esse processo de ingresso para atuar na nossa rede então presidente eu queria assim como deputado Luiz Paulo fazer um apelo ao presidente da CCJ ao líder do governo que ouça os nossos argumentos a gente quer aperfeiçoar o projeto se esse projeto fosse aperfeiçoado talvez ele pudesse ser até um projeto de consenso 30% a Seduc não vai contratar nunca esse governo não vai contratar tem que ficar 10 anos sem fazer concurso 10 anos com o professor se aposentando morrendo sem fazer concurso para ter a necessidade de contratar 30% agora nós não vamos votar a favor de um projeto que abre uma janela dessa porque é capaz desse governo não fazer concurso o próximo não fazer e a gente ter algum gestor que vai precarizar de vez a nossa rede mas então não era necessário o projeto embutir esses erros que podem ser aperfeiçoados e a gente está disposto a conversar vamos retomar o percentual anterior vamos botar o percentual de 10% de contratos temporários que é o que está previsto no plano nacional de educação agora vamos fazer uma lei que ajude a educação e não que jogue mais incerteza mais medo nos profissionais de educação do Rio de Janeiro senhor presidente eu queria fazer só um obrigado deputado Atila próximo orador inscrita deputada Célia Jordão pode se encaminhando para a tribuna por favor Atila senhor presidente é só para compartilhar com o deputado Serafim deputada Renata Souza Dani Monteiro Balbi e o meu querido Carlos Mink nós atingimos a casa de 52 universidades federais paralisadas 79 instituições federais paralisadas e 14 campi do colégio Pedro Segundo paralisados parece que a Universidade Federal Fluminense hoje entrou em greve ou ontem algo parecido e eu estava ouvindo o Lula dizer que greve é uma coisa natural talvez possa ser natural no tempo dele no tempo dos sindicatos agora nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de alunos que estão sem aula sem qualquer expectativa de voltar às aulas então a educação que está em frangalhos no estado do Rio de Janeiro e isso é verdade deputado Serafim mas quando a gente se volta também para a área federal nós vemos os mesmos frangalhos surgindo na educação que sempre foi postergada governo após governo décadas e décadas e décadas de governo sempre postergada por isso deputada Célia Jordão que o Brasil tem hoje 22 milhões de analfabetos funcionais e 12 milhões de analfabetos que não sabe sequer ler e escrever muito obrigado presidente Obrigado deputado Átila deputada Célia Jordão por favor Boa tarde presidente deputado Rodrigo Bacelar uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham também inclusive pela TV Alerje e redes sociais eu não poderia deixar de vir a essa tribuna para falar a respeito do projeto de lei 3290 de autoria do poder executivo em que promove a permissão da contratação de professores temporários para suprir a carência da rede estadual de ensino médio no início do mês de março eu estive aqui nessa tribuna para falar a respeito da situação caótica em especial no que diz respeito a escola indígena que está situada no meu município em Angra dos Reis a escola está literalmente fechada os adolescentes e jovens indígenas estão sem aula e antes mesmo do encaminhamento desse projeto de lei a esta casa levei essa demanda ao nosso governador Cláudio Castro que se mostrou sensível falou a respeito das ações que tomaria em relação a isso naquele momento em que subia essa tribuna para falar da situação da escola indígena não apenas da falta de professores mas também da condição física da escola que está em péssimas condições mencionei também a falta de professores e eu falo das demais escolas estaduais do meu município assim como este problema se replica nos 92 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro e aqui só para exemplificar presidente eu tenho aqui em mãos e isso aqui não é discurso que eu trouxe para ler mas se trata de abaixo assinado de alunos e pais de uma escola estadual específica do meu município chamada Celan e que trata da falta de climatização da rede mas também assim como a falta de professores e eu tenho aqui o ofício do diretor dessa escola que é o colégio estadual Leopoldo Américo Miguel de Mello conhecido como Celan aonde ele relata a carência de professores nesta escola e que se repete ano após ano e não é solucionada pelo governo estadual estou aqui fazendo a leitura de parte desse ofício do diretor Gustavo e ele diz o seguinte que essas carências são 18 tempos na área de exatas 32 tempos de carência na área de ciências humanas 40 tempos de carência na área de linguagens então quando eu vejo esse projeto hoje para discussão e votação dos nobres deputados e deputadas isso me traz alento por ver que já está aqui nesta casa para aprovação da contratação desses professores temporários e quando se disse aqui anteriormente a minha fala na questão da precarização da rede eu faço a leitura aqui do parágrafo primeiro do artigo segundo em que traz uma condição resolutiva para essa contratação temporária e ele diz o seguinte nas hipóteses das vacâncias definidas no inciso primeiro do caput deste artigo a contratação temporária somente será celebrada se estiver em trâmite processo para a realização de concurso público portanto não se trata de precarização da rede de ensino do magistério do ensino médio do nosso estado do rio de janeiro o governo tomou a cautela e a precaução de deixar bem claro que este processo simplificado de seleção do magistério ele somente será levado a efeito uma vez que esteja em trâmite o devido concurso público para a contratação de professores em definitivo para suprir a rede e a gente chama atenção porque na realidade nós não podemos sem sombra de dúvidas vislumbrar um estado do rio de janeiro em pleno desenvolvimento social e econômico sendo a educação deixada de lado então quando nós trazemos a pauta esta preocupação para que nós possamos dar condições ao estado do rio de janeiro que se encontra em regime de recuperação fiscal e nós não podemos deixar de aqui mencionar esse regime draconiano que coloca os estados que lá estão que fizeram essa adesão ao regime de recuperação fiscal numa situação complicada de expandir a sua rede de serviços públicos lamentando essas cláusulas que foram lá colocadas dizer que a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou inicialmente provisoriamente em 2021 permitindo a contratação via concurso público para esses serviços foi fundamental e em definitivo no final de junho do ano passado para que os estados pudessem novamente retomar a sua autonomia e competência naquilo que diz respeito ao preenchimento das suas necessidades principalmente nas áreas fundamentais e prioritárias que dizem respeito com a educação a saúde a segurança pública os estados não podem ficar sem a expansão da sua rede não podem ficar sem a garantia do preenchimento das vagas em definitivo via concurso público então eu não poderia aqui deixar de fazer uso da palavra para dizer em especial lá para Angra dos Reis a nossa aldeia indígena para o cacique Algemiro que as providências já estão sendo tomadas através da votação que se dá no dia de hoje permitindo a Seduc que é a Secretaria de Estado de Educação a contratação de novos professores para que a gente possa reabrir a escola indígena na aldeia assim como as demais escolas estaduais de ensino médio para que retome a normalidade as aulas naquelas matérias em que estão faltando efetivamente professores então me manifestar desde já favorável a iniciativa do Poder Executivo estadual no que diz respeito ao encaminhamento dessa matéria presidente eram essas as minhas palavras obrigado deputada Célia pelo esclarecimento próximo orador inscrito deputado Josemar obrigado presidente tia Ju quer fazer questão de ordem só bem rapidamente trazer a lembrança de trazer a pauta procuradoria da mulher para a escolha da procuradora dessa casa vamos abrir o edital prazo para os candidatos e trazer enfim a tua eleição da procuradoria da mulher meu nome já está posto presidente professor Josemar por favor obrigado presidente vou ser breve é só para manifestar algumas inquietações sobre o projeto 3290 que trata que dispõe da contratação de pessoal por tempo tempo determinado para o exercício do magistério ensino técnico e demais funções de apoio à educação na administração direta e indireta esse projeto ele vai no mesmo bojo da perspectiva que vem sendo discutida nessa casa há muito tempo que é a da quebra da perspectiva dos planos de cargos e salários e da valorização profissional digo isso porque quanto mais contratado nós tivermos quanto mais professores e professoras dentro do espaço público que não são parte de um plano de cargos e salários nós temos a precarização do regime de trabalho nós temos a precarização também do serviço de educação um profissional de educação um professor ele dentro da escola ele é também um profissional que atua a partir das suas condições e do seu tempo de serviço e da sua formação um profissional contratado ele é temporário como bem diz o nome e não tem um vínculo orgânico estratégico com a categoria em questão e aí vem algumas das perspectivas que nós já temos aqui como presença e já observamos a primeira delas é a não vinculação com o concurso público algo que deveria ser perene dentro do Rio de Janeiro existe um déficit de educadores e educadoras na rede estadual que até é motivo da discussão dessa mensagem do executivo mas que não leva em consideração a necessidade de ampliarmos o concurso e que não leva em consideração os mais de 10 anos que tem de não termos concurso público no nosso estado achamos muito estranho que tenha aqui uma medida de 24 meses com perspectiva de chegar a dobrar a chegar a 48 meses ou seja 4 anos de um profissional contratado entendemos que não dá para você fazer uma contratação que deveria se iniciar no início do ano se você levar em consideração ela não pode ser um prazo inferior a um ano mas nós achamos em demasia você ter 4 anos para um profissional contratado e profissional contratado ele não deve ser acima de critérios meu líder do governo e meu deputado decano Carlos Mink ele tem que estar atrelado a funções específicas a situações específicas como profissionais que estão licenciados como é o meu caso que sou profissional da rede de educação que estou licenciado porque estou exercendo o mandato de deputado e não é uma coisa solta e genérica por isso essa das questões é uma das questões fundamentais e quero salientar e reforçar mais uma vez é necessário ter um concurso público e o movimento social já discute durante muito tempo que a necessidade de concurso é fundamental e que a margem que se tem é de 10% que é algo razoável aqui dentro do estado do Rio de Janeiro por isso eu quero concluir dizendo que nós fizemos algumas emendas enquanto bancada e o meu mandato também apontando nessa perspectiva e entendemos que é fundamental deputada Dani Balbo e deputada Marília do MST que nós venhamos a mudar esse projeto de lei visto que não atende as necessidades totais e não melhora aquilo que é fundamental na educação que é a garantia de um profissional concursado que é a garantia de planos e cargos e salários e quero terminar dizendo é mais uma se ele é aprovado da forma como está se torna mais um ataque aos profissionais de educação e a educação pública do Rio de Janeiro já tivemos e já sofremos com o não pagamento do piso já vivemos e já sofremos com a não migração para 30 horas da forma como deveria ser feito e agora passamos a sofrer também com a precarização da nossa profissão muito obrigado até uma próxima oportunidade muito obrigado deputado professor José Mar penúltimo orador escrita deputada Dani Balbi e por fim deputado doutor Serginho Boa tarde a todas e todos os deputados presentes na sessão a todas e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj fiz a questão de me escrever não para chover no molhado porque diversos parlamentares que me antecederam apresentaram um acordo em relação a avaliação que nós fizemos da mensagem do governo que trata da necessidade de recomposição do quadro de profissionais de educação aqui especialmente docente para atender uma demanda que deve ser sempre integralizada que é a oferta de educação pública para as filhas e os filhos da classe trabalhadora acho que todos e todas sabem do meu compromisso de primeira hora com a entrega de educação de qualidade sobretudo educação pública eu enquanto professora da Secretaria Estadual de Educação como alguém que dedicou a vida não só a partir da militância e da atuação no movimento estudantil mas depois enquanto profissional da educação para a defesa intransigente desta educação pública de qualidade venho aqui tecer algumas colocações é fato que há uma defasagem histórica em relação ao quadro principalmente o quadro de docentes da Secretaria Estadual de Educação e não só mas também da fundação de apoio às escolas técnicas aqui do estado do Rio de Janeiro a Feitec e o fundo desta defasagem no quadro de profissionais de educação ele não será resolvido infelizmente pela mensagem que o governo apresenta para essa casa porque o fundo é preciso que fique evidente para todos e todos nós que debatemos com seriedade a educação pública é a valorização das e dos profissionais de educação através da revisão do plano de cargos e salários não só da Seduc mas da Feitec um avanço no sentido da integralização e aqui alguns pontos chaves como o respeito integral ao cumprimento de um terço da jornada de trabalho para planejamento efetivo a maior integração das pesquisas desenvolvidas por essas e esses profissionais de educação em relação a sua atividade docente o reconhecimento pelos gestores da educação seja da Feitec seja da Seduc de que o investimento na carreira precisa se materializar em remuneração justa e adequada para que nós não observemos o que nós vimos observando pelo menos nos últimos 15 anos que é uma migração de profissionais de carreira da Secretaria Estadual de Educação e da Feitec para outros municípios aqui do Rio de Janeiro e para outras redes federais e municipais Brasil afora o profissional de educação precisa ser valorizado e acho que isso é ponto pacífico agora a medida apresentada pelo governo que autoriza a contratação de até 30% em casos especificados sobretudo de vacância não enfrenta e esse é o nosso acordo não enfrenta de forma direta e decisiva a necessidade de manutenção e retenção das e dos profissionais de educação que cumprem o dever de entregar para as filhas e filhos da classe trabalhadora educação pública de qualidade nesse sentido nós avançamos em alguns pontos sobretudo a adequação da medida do governo aos parâmetros da nota do Ministério da Educação que determina que haja contratação temporária de no mínimo um percentual de 10% do quadro geral de profissionais de educação e nós sabemos que apesar de todos os esforços empreendidos no sentido de sanar o déficit de profissionais de educação eles não se concluíram não se concluíram justamente porque a carreira é pouco atrativa não há plano de cargos e salários definidos não há uma hierarquização e orientação clara para o enquadramento funcional dos profissionais de educação e não há valorização em termos do reconhecimento da titulação da experiência acadêmica e dos anos cumpridos enquanto professoras e professores do ensino básico na rede estadual nós apresentamos também portanto uma emenda aqui nós a bancada à esquerda do parlamento no sentido de adequação do percentual possível e avançamos também para incluir na apreciação no mérito do projeto também os profissionais da fundação de apoio à escola técnica fui procurada inclusive por docentes representantes desta fundação permitindo inclusive que para que nós pudéssemos atender parcialmente a demanda pela valorização da carreira desses profissionais a migração de profissionais de 20 para 40 horas e da mesma forma dos profissionais da Seduc de 20 para 30 horas para que ainda assim nós pudéssemos recompor esse déficit essa falta de profissionais com profissionais já lotados do quadro permanente da Secretaria Estadual de Educação e da FETEC é por isso que nós apresentamos emenda ao projeto enviado pelo governador sempre no sentido da defesa intransigente da educação pública de qualidade que passa pela compreensão de que a aluna e o aluno são sujeitos privilegiados do processo educacional mas também da necessidade de valorização da carreira de todos os profissionais de educação e o magistério sem exceção muito obrigada senhor presidente e demais colegas obrigado deputado Adani para discutir último orador inscrito deputado doutor Serginho excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Bacelar senhores deputados presentes senhoras e senhores que nos acompanham nos acompanham pela TV Alerj o debate de hoje tem extrema importância e a gente vê deputados da oposição irem a fundo em outras temáticas que não condizem com o objeto desse projeto de lei que trata de regulamentar a possibilidade de contratação temporária os debates aqui impostos são importantes por exemplo a deputada Dani Balbi trouxe a lume aqui a necessidade de se ter a discussão da GLP dentro do segmento da Faietec porque já é a previsão legal nesse sentido para a Secretaria de Educação e não há para a Faietec o objetivo da lei de contratação temporária na forma como estabelece a Constituição da República em seu artigo 37 inciso 9 é simplesmente regulamentar uma exceção à regra qual é a regra? obviamente que a regra validada para administração pública é o concurso público esta é a regra em exceção à regra o poder constituinte estabeleceu a possibilidade de se exercer a contratação temporária para os casos excepcional interesse público e é exatamente o que a lei vem tratar aqui se discute do percentual de contratação temporária a lei estabelece deputado até 30% não quer dizer que se vá contratar os 30% mas há um limite estabelecido para que não haja a quebra da regra que é o concurso público então quando se está regulamentando uma exceção à regra na verdade você está encrudecendo e fortalecendo a regra e dessa maneira é há uma necessidade imediata da contratação de servidores professores no magistério para continuidade das aulas o estado do rio de janeiro hoje vive de uma maneira muito sensível inclusive no que tange a expansão da educação a possibilidade de realizar o concurso público nesse momento o enfrentamento que essa casa tem que ter porque o regime de recuperação fiscal nos impede de realizar o concurso público esse é o enfrentamento que a nossa casa tem que ter realmente e me associo a vocês sobre a necessidade de nós enfrentarmos o tema nada obstante a realidade tem que ser vista a educação do estado do rio de janeiro tem que expandir tem que contratar nos casos de vacância os alunos não podem ficar sem aula e a maneira de se dar a solução com uma exceção é a regulamentação da lei de contratos temporários volto a dizer 30% não é o tamanho daquilo que vai ser contratado mas é o limite que se impõe numa flexibilização da administração pública e só quem tem a consciência para avaliar isso é quem está à frente da administração e quem está gerindo quem foi eleito no executivo para tal se nós fizéssemos um paralelo com legislação de outros municípios inclusive municípios que fazem parte da bancada de oposição aqui vocês verão que esse limite fixado na lei estadual é inferior inclusive dos municípios que muitos da bancada aqui são situação então senhor presidente esclarecendo a lei vem na verdade solucionar um problema que nós temos que enfrentar e certamente concurso público tem que ser realizado e a exceção a regra também tem que ser regulamentada muito obrigado muito obrigado deputado doutor serginho não havendo mais quem queira discutir por favor segurança sem manifestação da plateia não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu 41 emendas e retorna às comissões já convoco já de plano conforme acordado no colégio de líderes uma sessão extraordinária daqui a pouco para apreciar esse projeto novamente uma vez está subindo no D.O. agora as emendas em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 748 2023 de autoria da deputada Célia Jordão que autoriza o poder executivo a implantar na rede pública estadual de ensino médio o programa cartão uniforme da outras providências pendendo de pareceres da comissão de constituição e justiça aliás perdão pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança adolescente e idoso favorável educação favorável relatores deputados doutor Serginho Gisele Monteiro e Márcio Galberto pendendo de pareceres das comissões de segurança pública assuntos de polícia orçamento finance fiscalização financeira controle para emitir pareceres pela comissão de segurança pública deputado Márcio Galberto deputado Carlinhos BNH por favor acompanha o CCJ presidente muito obrigado deputado Carlinhos pela comissão de orçamento deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo por favor favorável presidente muito obrigado deputado Carlos Macedo com os pareceres emitidos em discussão senhor presidente gostaria de pedir por gentileza incluir a comissão de economia indústria e comércio nos pareceres desse projeto perfeito a presidência defere pedido de vossa excelência por gentileza então já pode não só a gente quer falar do voto favorável aí em conformidade com a CCJ também parabenizar a deputada Célia Jordão pelo importante projeto assim como foi instalado lá na cidade dela creio que todo o estado do Rio de Janeiro sem dúvida nenhuma será de grande relevância para a economia do estado então antes de bom aqui quero parabenizar a deputada Célia Jordão pelo projeto muito obrigado deputado antes deputado Mink presidente democrático Rodrigo Bacelar também estou aqui para manifestar favorável ao projeto 748 da deputada da deputada Célia Jordão ela autoriza o governo a criar um programa chamado cartão uniforme eu li o projeto da deputada Célia e isso vai possibilitar inclusive estudantes de famílias pobres terem um uniforme e um uniforme adaptado essa experiência inclusive a deputada Célia se baseia numa experiência do seu município onde isso foi implantado e bem sucedido eu acho muito importante isso o governo tem uma série o governo federal o governo estadual todos se preocupam por exemplo com a evasão escolar com apoio aos estudantes o projeto Pé de Meia o projeto Pé de Meia é um projeto importante tenta combater a evasão escolar eu vejo deputada Célia Jordão que o seu projeto ele aumenta a autoestima dos estudantes melhora a questão da escola impede que um estudante mais pobre por exemplo vá sem o uniforme os outros com o uniforme ele vai se sentir estranho em suma dá condição para você de alguma forma combater a desigualdade a exclusão e apoiar o estudante apoiar a família e criar esse padrão melhor que isso só se isso fosse produzido pelas cooperativas da economia da economia solidária mas isso pode ser também parabéns eu voto favorável ao projeto deputado do Luiz Paulo e ele me comentou que retiraria a emenda dele as outras duas nosso senador Marquinho disse que são da da bancada do PSOL aí eu queria saber quais são as emendas para ver se há possibilidade ou de retirada porque nos projetos anteriores uma emenda de Luiz Paulo era para incluir FAETEC e FAETEC não está no orçamento deputado da Célia se a deputada da Dani retirar eu estou retirando a mim não tem problema nenhum a emenda é para melhorar mas se for para aprovar agora deputada da Dani retirar a presidência está suspendendo os trabalhos aqui por dois minutos só para apreciação mas fique à vontade deputados na minha parte sem problema é doutor quem não tem a minha Dane eu não sei se quer que dá outra ela para a gente dar a minha a minha ou a minha ou a minha a minha ou ou a minha ou a minha ou a minha a minha a minha Obrigado. Presidente, queria fazer uma sugestão, com autorização do plenário, a gente seguir na pauta e inverter a pauta do projeto da SEL enquanto tenta o acordo. Perfeito. Então, estamos invertendo e vamos dar sequência enquanto vocês sinalizam aqui a presidência. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 2016-A de 2023, de autoria dos deputados Tiago Galhaço, Rodrigo Amorim, Chico Machado, Tia Ju e Carlinhos BNH, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Santa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 2.853-A de 2020, de autoria do deputado Jair Pitempo, que dispõe sobre a doação, pela administração pública, de veículos inservíveis da frota oficial, que se encontrem nos depósitos do Estado, a mais de 180 dias, para o Rio Solidário e ou outra instituição que tenha a mesma finalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 5.313-A de 2022, de autoria dos deputados Rosenberg, Reis, Lucinha e Tia Ju, que dispõe sobre a implantação do selo Amigo Pet, para os estabelecimentos comerciais, nas hipóteses especificadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 273-A de 2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara o município de Casimiro de Abreu como a cidade do cicloturismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1074-A de 2023, de autoria dos deputados Dani Monteiro, Andrezinho Siciliano, Élica Taquimoto, Jari Oliveira, Marta Rocha, Renata Souza, Val Seasa, Marina do MST, Dani Balbi, Flávio Serafini, Valdeci da Saúde, Verônica Nima, professor Josemar, Carlos Mink, Célia Jordão, Brasão, Luiz Paulo, Chico Machado, Otônia de Paula Pai, Yuri, Renato Machado, Tia Ju, Carlos Macedo, Dionísio Lins e Giovanni Ratinho, que institui o programa estadual de batalhas educacionais de rima no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, esse é um projeto oriundo de um trabalho incansável que fazemos aqui no parlamento em defesa das linguagens e ferramentas da juventude, tendo o hip-hop como a principal centralidade dele. As batalhas de rima educacionais vão lidar diretamente com os elementos do hip-hop. E esse foi um projeto construído a muitas mãos, a partir da nossa escuta constante e ativa da nossa frente parlamentar, da qual eu sou presidenta e nosso deputado Andrézinho Siciliano é vice, mas uma escuta ativa e permanente das rodas culturais, dos produtores culturais, e a continuidade e regulamentação dessa lei, de alguma forma, respeitando, salvo o melhor juízo do próprio, a regulamentação do executivo, mas essa lei também contará com uma regulamentação cidadã de plenárias que têm ocorrido por todo o Estado, juntando profissionais da educação, juntando produtores e ativistas do hip-hop. Então, estou muito feliz, agradeço meus pares que votaram favoravelmente essa matéria e peço atenção do deputado Carlos Mink, do deputado professor José Mar e até do deputado Luiz Paulo, que certa vez me desafiaram para trazer uma rima aqui. E eu trouxe uma poesia, vou ler uma parte dela aqui, para também ir exercitando a minha rima e a minha linguística. Então, eu sou Dani Monteiro, uma jovem preta e favelada, lutando por direitos humanos pela estrada, aprendendo e ensinando, trocando com as palavras, questionando e escutando tudo o que os mais velhos falavam, levando cultura e arte para a comunidade, marginalizados com a falta de oportunidade, sem acesso à saúde, à educação de qualidade, entre o trabalho escravo e o curso na universidade. Sou guerreira, sou carioca, maloqueira socialista, sou rap, sou funk, sobrevivente e ativista. Do alto do morro, aprecio o ponto de vista de quem faz muito com tão pouco. Mundo louco, mas não desista. Então vamos para cima, contra governos genocidas, poder para o povo preto, o hip-hop salva vidas. Armada com o microfone, minha luta continua. Dentro dessa casa ou até mesmo pela rua. Dani, parabéns. Eu duvido a Amorim amanhã fazer o dele aqui para a gente. Afinal de contas, a Amorim também é amor, tá, Mink? A Amorim também é amor. Quando é a batalha divergente no rap, é uma diz. Nós vamos dar o direito aí de escrever até amanhã. Eu quero ver uma diz sua, uma resposta no outro microfone amanhã. Você vai fazer agora, Arte? A Amorim tem até amanhã, ele tem 24 horas para voltar. É porque eu tive acesso ao esboço, ao rascunho... De Amorim? É. A Amorim também é amor, pode falar então. Se ele permitir, pelo menos a primeira frase, pode? Pode. Alguma coisa, se ele me fala, é maior assim, batatinha quando nasce. O resto eu esqueço. Presidente, se mais algum deputado quiser entrar de coautoria, por favor, o hip-hop é revolucionário e salva vidas, quanto mais mãos, melhor. Perfeito. Lucinha. Agora, falando sério, tem um político, um presidente e um ex-presidente, que mandou uma mensagem dizendo o seguinte, juro por tudo quanto é juro, mas juro por tudo, 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 que eu exalço na minha vida. E depois de tanta jura, Bolsonaro, juro que eu estou jurando falso, assinado Lula da Silva. Deputada Marina. Presidente, uma questão de ordem? Muito rápido. Esse é, por favor. Desculpa, Marina. Presidente, estou chegando há pouco de Nova Friburgo, fui lá na comunidade rural Janela das Andorinhas participar da Assembleia Geral Ordinária da Unacop. Então, queria aqui mandar um abraço, desejar uma boa assembleia para todos os trabalhadores, produtores, produtoras rurais do Estado do Rio de Janeiro, que fazem parte das 149 cooperativas e associações que fazem parte da Unacop aqui do nosso Estado, que estão lá numa assembleia ordinária de prestação de contas e também de planejamento das atividades que vão realizar nesse ano, as políticas públicas que têm que propor para fortalecer a produção da agricultura familiar camponesa do nosso Estado, assim como o tema das políticas públicas, principalmente do PNAE e do PAA. A Unacop tem por missão garantir melhores condições de vida para as suas associadas, ou seja, para as cooperativas e para as associações, através do fortalecimento das organizações locais e oferecer justos canais de comercialização da produção procedente da agricultura familiar fluminense. Também dizer, presidente, que estavam lá presentes o superintendente da CONAB, da companhia de abastecimento aqui do nosso Estado, também o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, aqui do Estado do Rio de Janeiro, representações da EMATER de todo o Estado e vários secretários de agricultura de diversos municípios aqui do Estado que estavam lá, assim como os sindicatos de trabalhadores rurais e a representação também lá do quilombo da Marambaia. Então, dizer para todos os trabalhadores, produtores, produtoras rurais da agricultura familiar... do nosso Estado, que estão lá nessa Assembleia Ordinária da UNACOP, que têm um bom trabalho e que a Assembleia Legislativa do Estado também está preocupada e atenta com todas as questões para nós fortalecer a agricultura familiar aqui do nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigada, querida amiga Marina do MST. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 4.311, de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a realização de exame laboratorial gratuito em criança para diagnóstico precoce inequívoco de atrofia muscular espinhal. AME, no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 975-2023, de autoria do deputado Azeitan, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da CUICA. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 3.421, de 2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 390, de 26 de dezembro de 80, e a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos reméritos combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade, novo parecer a emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário relatores Rodrigo Amorim e Rodrigo Amorim. Em votação, a emenda do plenário, com parecer contrário da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.840, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio, o dia estadual do Rio-Core. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade e de Cultura Favorável, relatores deputados Márcio Pacheco e Dani Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, projeto de lei número 6.656, de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui o selo Escola Amiga da Inclusão no Estado do Rio de Janeiro, para incentivar as escolas a garantir a acessibilidade da comunidade, como um todo e principalmente de seus alunos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, da pessoa com deficiência favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Fred Pacheco, Júlio Rocha, Alain Lopes e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Qual autoria? Deputado... Qual autoria? Malafaia? É. Qual autoria? Qual autoria? Perfeito. Anuncio o projeto de lei número 1575-2023, de autoria dos deputados Carlos Mink e Jari Oliveira e Marina do MST, que determina a inclusão do parâmetro de poeira sedimentável PS nos serviços de monitoramento da qualidade do ar que são executados pelos órgãos e pelas entidades ambientais competentes no Estado do Rio de Janeiro, estabelece a concentração máxima permitida e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, defesa do meio ambiente favorável, saúde favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Vinícius Cosolino, Jorge Felipe Neto, Marta Rocha e Vinícius Cosolino. Em discussão... Para discutir. Para discutir, deputado Mink. Presidente, só enquanto o deputado Mink se dirija à tribuna, rapidamente, só para parabenizar o deputado Carlos Mink, solicitar a coautoria e dizer que esse projeto vai ser de fundamental importância para muitas cidades do nosso Estado, como Volta Redonda, que demandam uma atuação mais efetiva nesse sentido. Parabéns, deputado Carlos Mink. Obrigado, deputado Mink. Deputado Mink, por favor. Desde já concedido aqui a coautoria. Presidente Democrático, Rodrigo Bacelar. E esse projeto, na verdade, ele surgiu com a questão da poluição da CSN em Volta Redonda. No passado, até antes do INEA, deputado Luiz Paulo, a FEEMA fazia esse monitoramento do particulado fino. Por alguma razão, que eu confesso que desconheço, em determinado momento, parou de fazer, parou de fazer. Só me dá uma parte. Todos que V. Exª solicitar. Será que parou de fazer, depois que implantou a TKCSA, lá na divisa de Santa Cruz com Itaguaí? Eu acho que foi mais tarde, foi mais tarde. Mas o que é certo é que, com certeza, não foi no nosso período de gestão. Ao contrário, no nosso período de gestão, nós ampliamos o monitoramento sempre que foi necessário. Deputado Malafaia. Deputado Mink, qual a diferença entre esse parâmetro de poeira sedimentável e particulados? Porque tem uma poeira fina que se chama particulado, que é emitida na queima de fornos, de cimento e também de resíduos. É essa a poeira que o senhor está falando? Sim, está incluída. Está incluída no projeto. Exatamente. Então, o que acontece? Na realidade, o fato disso ter sido suprimido, gerou uma revolta nos ambientalistas e moradores de Volta Redonda, porque suprimiu algo que é tão importante para a saúde da população. Então, nós estudamos esse projeto. Logo em seguida, o deputado Jari e a deputada Marina do MST se associaram na coautoria, porque entenderam é importante, o deputado Jari, inclusive, porque é de Volta Redonda, e a deputada Marina também tem ligação com o movimento social de Volta Redonda, Barra Mansa e Redondezas. E agora, outros deputados, o deputado Tande, que por acaso também é da região, pediu a coautoria que, naturalmente, está concedida. Então, vamos lá. Isso gerou tal polêmica, deputada Marina do MST, que o INEA, depois de nós apresentarmos o nosso projeto, publicou uma resolução voltando a estipular, então, por uma portaria, não por decreto, por uma portaria, à volta dessa análise, dessa verificação e monitoramento do particulado fino. Agora, o nosso projeto não fica prejudicado por isso, primeiro porque é lei, uma lei não está sujeita a um órgão colocar ou retirar a análise de uma poluição que afeta o pulmão da população. Mas, na realidade, o nosso é mais amplo do que essa portaria. E eu quero dizer que o próprio INEA, ele não se opõe a isso. Provavelmente, eu tenho isso quase como líquido e certo, o projeto será sancionado. Eu acho importante, com isso já vou para a conclusão, presidente Bacelar, para não ocupar muito tempo, teremos outra sessão, eu acho muito importante nós discutirmos com uma base técnica a ampliação dos mecanismos de aferir sobre a saúde da população. Nós, obviamente, queremos indústria, queremos emprego, queremos saúde. Nessa linha, no passado, nós aprovamos a lei que acabou com jato de areia e a silicose nos estaleiros, a lei que retirou o amianto das empresas que dava doenças como asbestose, mesotelioma, a lei que baniu o mercúrio da indústria química aqui no estado do Rio. Nenhuma dessas empresas fechou, nenhum desses empregos foram suprimidos, apenas a tecnologia mudou de forma a produzir, gerar imposto, gerar emprego, sem destruir o meio ambiente, sem destruir o pulmão e a saúde dos trabalhadores e da população do entorno dessas empresas. Por isso, presidente, concluindo, peço o apoio a esse projeto e também abrimos a coautoria. Obrigado. Obrigado, V. Exª. Deputado Mink, coautoria do deputado Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. A aprovada em 1ª e retorna em 2ª. Gostaria, coautoria também, Dani Monteiro. Carlos Macedo, Serafine, Renata Souza. Franciane, Librelon. Dani Balbi, Tia Ju, Josemar. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio aos queridos amigos, deputados e deputadas da casa, pelo falecimento do locutor da nossa rádio, Alerj, hoje, pela manhã, do querido Vinícius Lima, aos 27 anos, teve um infarto fulminante. Eu gostaria de interromper a sessão com um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao nosso querido servidor da casa. Obrigado. 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 Muito obrigado. Compreensão de todos. Qual é o número aí que eu me perdi? A presidência retorna ao projeto que foi suspenso por alguns minutos para uma tentativa de acordo, 748 da pauta de 2023, da deputada Célia Jordão, com os pareceres emitidos em discussão, uma vez que os nobres colegas que emendaram retiraram. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Para declaração de voto, a autora, a deputada Célia Jordão. Em primeiro lugar, presidente, agradecer a vossa excelência por ter trazido esse projeto que é fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro. Hoje, na pauta, o primeiro projeto tratou de contratação temporária dos professores, para poder acelerar e minimizar o impacto negativo com a falta dos professores que se dão na rede. Mas esse projeto, esse programa, o cartão uniforme, que traduz essa doação em uma transferência de renda às famílias dos nossos alunos do ensino médio do nosso estado do Rio, que são mais de 622 mil alunos nos 92 municípios do nosso estado. Isso já funciona como um programa na minha cidade, em Angra do Geis, e também no Distrito Federal. É fundamental, não só para a autonomia dos nossos estudantes, como de suas famílias, mas também traduz na possibilidade do crescimento da oferta das confecções, que são locais, gerando renda, gerando emprego, propiciando que a questão da economia cresça, a arrecadação do estado cresça. Então, isso é muito importante, e isso já é esperado, inclusive, pelos fornecedores. Inclusive, donos de confecção estavam já à espera desse projeto ser colocado na pauta, para que eles também fomentem a sua economia local. Isso é muito importante para o nosso estado. E a gente pede o apoio, mais uma vez, de V. Exª, para que a gente possa regulamentar este programa no nosso estado do Rio de Janeiro, que vai beneficiar todos os 92 municípios do nosso estado. Não apenas o cartão uniforme, como o material escolar, dando ao nosso aluno a possibilidade de escolher o material que é do seu desejo, da sua escolha e da qualidade necessária para que ele possa seguir o seu ensino. Então, eu quero aqui agradecer a aprovação deste projeto, agradecer aos colegas deputados Dani Monteiro, Flávio Serafini, professor José Mar, da bancada do PSOL, assim como também o deputado Luiz Paulo, que retiraram as suas emendas, que era para aprimorar a redação apenas do projeto, também o doutor Serginho, que ajudou nessa interlocução, e já interessado, lá quando ele virar prefeito, e está implementando esse programa a nível municipal. Eu dizendo a ele que o prefeito Fernando Jordão, ele virou popstar, quando ele chega assim nas escolas, a criançada corre em cima dele para abraçar, porque ficaram muito felizes com essa questão do cartão uniforme, e também material escolar. Então, eram essas as minhas palavras, e também já, traduzindo aqui a minha felicidade, dizer aos colegas que também a coautoria está aberta aqui para todos, que assim o desejarem, porque eu sei que é do desejo de todos ver cada vez mais a rede de ensino fortalecida no nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Célia, coautoria, Minky, Marta Rocha, Dani Balbi, Lucinha, Tia Ju, Carlos Macedo, Marina MST, Flávia Dioniso, Dioniso Lins, Franciane Mota. Deputado Chico Machado, presidente. Deputado Chico Machado. Presidente também, deputado Fred Pacheco. Fred Pacheco também, está anotado. Anuncio, em discussão única, a indicação legislativa nº 636-2022, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a proposta de emenda constitucional, modificando o parágrafo 6º do artigo 89 da Constituição Estadual e o artigo 5º da emenda constitucional nº 90, de 5 de outubro de 2021, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Deputado Luiz Paulo. Declaração de voto, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, não é comum um parlamentar solicitar que o poder executivo mande uma indicação legislativa para fazer uma emenda constitucional. Mas queria louvar o autor, que é o delegado Carlos Augusto. porque não é porque o poder legislativo pode propor emenda constitucional que ele possa propor todas, porque pode propor uma emenda constitucional inconstitucional. Nesse caso específico, tem toda razão o delegado Carlos Augusto, porque se trata de uma proposta que mexe no sistema previdenciário, organização de pessoal do executivo. Então está correto dele propor uma indicação legislativa para que o executivo mande para casa essa PEC. Então só chamando a atenção, dizendo que está correto. Fica lá na televisão, deputado Luiz Paulo, estudando muito, aí ele diversifica. Vai de tributário, previdenciário, roda tudo. O que nós louvamos até, porque uma das formas para você não ter problemas... Não, eu sou fã que não é SBT, inclusive, no outro dia, não sei se o senhor ouviu. É a leitura. Entendeu? Ele é um artista. Até parei a reunião na hora, foi um minuto, aumentei a televisão, não me aguentei, pedi desculpa a quem estava. Eu confesso a vossa excelência que eu... Ele é o que que o senhor falou? Arte. Não. Artista. Não, artista não, ele é um debatedor. É artista também, discípulo, sabe tudo. Não sou o que estou dizendo, não fui lhe elogiar. Interpreta Timaya como ninguém compõe. Inclusive, pode amanhã apresentar a Dani Monteiro aqui também. Está convidado então para o concurso de rima amanhã. Presidente. Dê motivo, me dê motivo, por favor. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Presidente, a gente está rindo, mas o que acontece no Degas é uma coisa inacreditável. Acho que até vossa excelência que já está se tornando experiente, preside esta casa, acho que vossa excelência vai se espantar com o que acontece no Degas. Porque uma parte do Degas, a grande maioria, se aposenta de um jeito e uma pequena minoria se aposenta de um outro jeito. Uma parte se aposenta com a aposentadoria especial, a outra parte se aposenta de outro jeito que não a aposentadoria especial, que contém aqueles riscos iminentes por se tratar de uma profissão de risco que envolve adolescentes sem fratores. Então, o que a gente queria era corrigir isso. porque hoje o administrativo que se aposenta muito mal, ele pode não estar no administrativo, pode estar na ponta. Então, a gente só queria unificar isso, tornar todos iguais. É só isso, presidente. Obrigado. E eu agradeço ao senhor, a vossa excelência, pelos elogios relacionados... Elogios mentirosos, mentirosos, mas tudo... Estão registrados. Muito obrigado, deputado Casal Augusto. Anuncio indicação legislativa número 235-2024 de autoria do deputado Brazão que requer à mesa diretora, nos termos regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que nos próximos edifícios públicos a serem construídos no estado do Rio de Janeiro, contém a sala sensorial azul para atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista TEA. Aparecer da comissão de indicações legislativas pela transformação de cação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aparecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, retorna o autor para transformação de cação simples. Atila, Carlos Maceio te ajudou com a autoria. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei nº 3.876, de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos policiais mortos, em razão do serviço no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim e Arthur Monteiro, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, segurança pública e assuntos de polícia, e de orçamento e finanças, às emendas de plenário, para emitir parecer, pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável com subemendas emendas 1, 2, 3 e 4, favorável com subemendas aglutinativas emendas 5 e 6, contrário à emenda nº 7. Muito obrigado, deputado Amorim. Pela comissão de segurança pública, deputado presidente Márcio Gualberto. Senhor presidente, por favor. Pedir para concluir por substitutivo, por favor. Ok. Roberto, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de orçamento, deputado André Corrêa. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado André. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. A presidência... Pela ordem, senhora presidente. Deputado André, por favor. Muito rápido, senhor presidente, pela ordem antes de terminar a pauta. Só para dizer que na profissão repórter de ontem, o programa, foi relatado a situação de estupro em casos de sexo, a princípio, consensuais. E foi importante, senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, porque relatou o trabalho da sala Lilás, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia Legislativa, que atendeu vítimas de estupro e que tem atendido com uma certa regularidade para a nossa infelicidade vários casos de estupro. Então, foi muito importante a apresentação do trabalho da sala Lilás, que fez um ano agora, pouquíssimo tempo, e é a única Assembleia Legislativa que dispõe desse serviço no Brasil, de um atendimento multiprofissional, onde temos assistente social, psicólogo e também encaminhamento jurídico. Isso é importante porque nós estamos fazendo história aqui na Assembleia Legislativa, justamente garantindo que essas mulheres vítimas de violência tenham um acompanhamento adequado, concreto, e que elas se sintam acolhidas, senhor presidente. Diante de vários casos de estupro, a gente não pode achar que essas vítimas não tenham um lugar de acolhimento de maneira concreta e necessária. Então, nesse sentido, teve destaque a atuação da sala Lilás, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, justamente apresentando esse trabalho e demonstrando, senhor presidente, que uma casa legislativa que fiscaliza as leis, que produza leis, podem também acolher a nossa população, em especial as mulheres vítimas de violência. Então, fica aqui o nosso agradecimento à vossa excelência, que apostou desde o primeiro momento na abertura da sala Lilás, e também o nosso agradecimento às funcionárias que hoje trabalham na sala Lilás, fazendo esse atendimento tão necessário às vítimas de violência, e, em especial, nos últimos tempos, esses casos lamentáveis de estupros no estado do Rio de Janeiro. Importante dizer, senhor presidente, que no Rio de Janeiro, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, a cada duas horas, uma mulher é vítima de estupro. E a cada 36 horas, uma mulher é vítima de estupro coletivo. Ou seja, o estupro está na ordem do dia, infelizmente, e a gente, e esses são só casos que chegaram a um boletim de ocorrência, a um registro de ocorrência, quando, muitas vezes, senhor presidente, essa mulher não tem coragem, porque sabe que a sua fala pode ser desacreditada. Então, nesse sentido, o trabalho da sala Lilás é fundamental. Muito obrigada por vossa excelência ter acreditado nesse processo tão importante numa casa legislativa. Eu que te agradeço, senhor Renata, pela confiança. Deputada Sérgio Jornal. É uma questão de ordem, muito rapidamente, para solicitar a vossa excelência que oriente o diretor administrativo da casa, também orientando as seguranças que ficam na porta da Rua México, para que eles assegurem o nosso direito à vaga que nós temos reservada para o nosso carro. São várias e várias vezes que eu chego para estacionar meu carro, tem carro estacionado no meu lugar. E quando, às vezes, eu venho dirigindo sem motorista, eu já tive que botar em rotativo. Aqui na frente o rotativo já esteve lotado, eu tive que botar em rotativo em outra... Então, eu peço a gentileza, porque já que tem colegas que não respeitam a nossa vaga, para que vossa excelência, então, oriente aqueles que estão ali, destinados na salvaguarda, não só de quem entra e quem sai, mas que também assegure o nosso direito à vaga. Eu duvido que, se fosse vaga de deputado homem, estivesse nesse desrespeito. Eu já fiquei de falar isso aqui, só não vou dar nome, porque, em consideração que esta pessoa não tem por mim, mas eu não gostaria aqui de falar nome. Cheguei, liguei para a pessoa, a pessoa disse que ia mandar tirar o carro, não retirou, então estou aqui pedindo essa questão de ordem para que haja mais respeito, e, pelo visto, não sou apenas eu que tenho sido desrespeitada nessa questão. Obrigada, presidente. Eu que te agradeço, Sérgio. Fiquei muito feliz de você externar isso aqui publicamente, porque quando a gente tenta organizar a casa, eu viro a toda a Globo, no RJ, entendeu? Mas foi bom você falar, pode ter certeza que será resolvido imediatamente. Presidente, só bem rapidamente, fazendo um coro, a Célia Jordão, V. Exª, ontem eu estava em uma reunião da UPM, que é a União Parlamentar do Mercosul, e em todas as reuniões hoje, eu falei de V. Exª, também na reunião da Unali, que a sua sucessão vem o deputado Brasão, como o primeiro vice, e após vem só mulheres sucedendo a vice-presidência. E essas vagas que a Célia está falando são exatamente dessas mulheres que sucedem a vice-presidência. Não é justo a gente chegar aqui, eu já cheguei também, tinha carro na vaga da segunda vice-presidência, e a gente tem que sair, colocar o carro em outro lugar e vir andando, enganchando o nosso belíssimo salto alto nas calçadas todas perfuradas aqui do centro da cidade, que é uma vergonha essas calçadas. Eu digo que essas calçadas não foram pensadas para a mulher andar, só para o homem, correndo o risco, porque a gente acaba correndo o risco, e V. Exª teve o cuidado de preservar aquelas vagas para os sucessores, aqueles que estão na mesa diretora. Então, seria realmente importante que tenham consciência. Olha, as vagas estão ali, está com nome, não coloca. A segunda vice é da Tia Ju, a terceira vice é da deputada Célia, a quarta vice é da deputada Zeidã, para que a gente não tenha que ficar correndo o risco andando por aí. A minha motorista é mulher, não a motorista coloca lá o carro e vai acompanhar a senhora, é outra mulher, a minha motorista é mulher, eu defendo mulher, eu luto por mulher, a minha motorista é mulher, senhor presidente. Emprego garantido, dirigindo para mim, dirige muito bem. Então, é só para engrossar o caldo aqui e pedir a consideração aos nossos colegas. Eu defendo que foi pactuado. Então, tem que ser cumprido. E parabéns. Obrigada, presidente. Obrigado, meu irmão. Deputado Adi. O deputado Bacelar, vamos ser francos, nós temos aqui dois gargalos na casa, que foi o erro cometido, na minha opinião, pelo diretor que antecedeu o atual, o Victor. O primeiro grande erro, que faltou planejamento, são as vagas dos automóveis. Nada, nada absolutamente foi feito para se planejar, para dar uma solução para isso. Não tem a solução. E o segundo, que eu acho melhor fechado uma vez, não sei porque está aberto, é essa cantina no 20º andar. Absolutamente desnecessária. Está sempre vazia, porque também não tem nada para oferecer, nem a funcionária, nem a deputada, que queira comer um sanduíche. Nem um sanduíche tem isso. Uma refeição rápida. Esses dois gargalos administrativos, que eu não sei a quem está subordinado na casa, podem ser carados aí pelo Rui, ou seja quem for, e batar no peito esse assunto. Não é possível que eu tenha uma solução para isso. Ah, mas que a vaga tal é do... é não sei de quem. Resolva isso com negociação. Alguém com autoridade na Assembleia? Desculpem, senhor presidente, não é uma crítica, é apenas observação. De nada, de vontade. Obrigado. Deputado Valvo. Senhor presidente, eu fico até um pouco assim, meio constrangido, chateado aqui na casa, em ver deputado brigar aqui por vaga, que não é nossa também. A vaga, a rua, é para o povo, a população passar. Fica pessoal querendo alugar as ruas para botar de estacionamento, coisa que é para a população do Rio de Janeiro. Não é para ninguém dizer que é dono da rua, a rua é do povo. Deputado Luiz Paulo. Presidente, para quebrar o clima, será que eu posso arguir o direito do idoso para pautar projeto em pauta? Por favor. Muito bem. Nós tivemos o colégio de líderes hoje, podia ter colocado lá que a gente já estava resolvendo. Deputado Malafaia. Presidente, já que é a tarde da choradeira, eu quero pedir o senhor, eu quero pedir o senhor com toda a humildade, todo o respeito, que dê uma solução para esse sistema de elevadores. Eu não tenho vaga cativa, claro, mas nós precisamos ter mais agilidade. O senhor coloca, por gentileza, isso na sua agenda, a gente perde muito tempo e a gente já tem, assim, um sistema que funciona mais... Eu já reservei os primeiros para deputado, ainda assim está dando gargalo. Na casa está ruim para churro, tem que dar uma melhorada. Ok. Vai. Pode falar, professor José Mapa, por favor. Primeiro, presidente, ontem foi dia de São Jorge, dia onde vários... Pude acompanhar várias feijoadas de um devoto importante para a cultura popular. São Jorge é um grande guerreiro e pude percorrer várias feijoadas na cidade de São Gonçalo, também aqui em Vila Isabel. E, por último, fui a um chá de revelação, que, na verdade, era uma feijoada de revelação do bebê da nossa amiga Renata Souza, que vai ter uma menina, a Rubi, que muito nos orgulha e que nós, que somos parlamentares, teremos orgulho de estar aqui. Quero dar boas-vindas à filha da Renata e esse parlamento fica mais bonito com uma nobre companheira aqui, gestante nessa casa. Só porque eu fui citada e a Rubi também foi citada, eu acho que foi muito importante, senhor presidente, muito rápido, porque o professor Josemar lembrou aqui de São Jorge e nós pudemos fazer o chá nomeação lá na rua São Jorge, que é a rua onde eu nasci, a rua que foi nomeada pelo meu avô, que era líder comunitário na Maré e que, na luta, nomeou a rua também. Então, no dia da feijoada de São Jorge, em homenagem a esse santo guerreiro, que é Ogum, também nomeamos a nossa bebê que está chegando, Rubi, que é a nossa preciosidade, a nossa pedra preciosa, vermelha, assim como é a cor da Revolução. É isso, muito obrigada, professor Josemar. Presidente, você lá? Obrigado, Renatinha. Presidente? Fred. Rapidamente, eu só queria pedir permissão à vossa excelência para solicitar a coautoria do projeto número 15 da pauta, rapidamente, ao vice-presidente Brasdão. Quero saudá-lo também pela iniciativa e me colocar à disposição. Está registrado, deputado Fred. Obrigado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, eu gostaria de deliberar com o plenário antecipação da sessão extraordinária. Todos que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Tia Ju para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 29ª sessão ordinária, que é iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 4 minutos. Muito obrigado, Tia Ju. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 3.290 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 7 de 2024, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para o exercício do Magistério, Ensino Técnico e demais funções de apoio à educação na administração direta e indireta para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de educação favorável com emendas, de ciência e tecnologia favorável, de pessoa com deficiência favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Alan Lopes, Márcio Galberto, Fred Pacheco e André Correia. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, educação, ciência e tecnologia, pessoa com deficiência, orçamento e finanças às emendas de plenário, para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Parecer contrário às emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Contrário às emendas. Favorável com emendas, presidente. Qual é o seu parecer, Alan? Deputado Amorim. O seu foi contrário às emendas. Contrário a todas as emendas. Deputado Alan Lopes, então. Acompanhe o CCJ, presidente. Luiz, vai falar? Não, senhor presidente, é só para o senhor testemunha ocular da história, o senhor presidiu o Colégio de Líderes hoje, aliás, com ótima performance do Colégio de Líderes, a sua, e a Comissão de Constituição e Justiça não quis fazer nenhum acordo. Acabou de rejeitar todas as emendas. Então, estou só assinalando, na medida que todas as emendas foram rejeitadas, porque eu não quero acordo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Acompanho a CCJ. Pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pachico. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado Fred. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Corria. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão rejeitados. Em votação, as emendas com todos os pareceres contrários. Ficam prejudicados, salvo os destaques. Questão de ordem, por favor. Eu queria retificar meu voto. Meu voto é pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu já proclamei o resultado, deputado André. Parecer, mas pode constar o teu voto. Tá, que eu sou a favor das emendas. Perfeito. Há, sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Para aprovação da emenda aditiva número 16, deputado Flávio Serafini. E pela aprovação da emenda modificativa de número 24. Corre. Vai encaminhar. Depois. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Verificação, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente. Para encaminhar pela bancada do PSOL. Depois quero encaminhar, senhor presidente. Presidente, nós da bancada do PSOL fizemos uma profunda discussão sobre esse projeto. A gente tem lutado em defesa da educação no estado do Rio de Janeiro. A gente tem denunciado a falta de vagas na rede estadual de educação. Essa semana mesmo eu soltei mais um relatório de um levantamento feito visitando mais de 100 escolas e mostrando que 82% delas tem pelo menos carência de algum professor fazendo com que turmas fiquem sem professores. Mas o que a Seduc está apresentando hoje, como se fosse um remédio para essa carência, na verdade é o mesmo veneno que está deixando a nossa rede cada vez mais precária. É o caminho de virar as costas para os concursos públicos. Já são 10 anos sem concurso público no estado do Rio de Janeiro e apostar em vínculos precários. Hoje a rede estadual tem cerca de 4 mil contratos temporários. Com esse projeto de lei sendo aprovado, o número pode saltar para quase 15 mil contratos temporários. O que seria a completa precarização da rede estadual de educação. A gente apresentou emendas e insistiu com a liderança do governo para que fossem fechados acordos, para melhorar o texto e possibilitar um consenso. A lei atual fala em 20% de contratos temporários. É o dobro do que vem sendo praticado na Seduc. Mas o governo não quis fechar nenhum acordo. Dessa forma, a gente não pode deixar a nossa posição ser de cumplicidade com aquele projeto que aponta para a possibilidade de cada vez mais precarização. A gente quer concurso público. A gente quer professor efetivo, estável, valorizado, garantindo acesso à educação no estado do Rio de Janeiro. Por isso, a bancada do pessoal vota não a esse projeto de precarização dos vínculos dos professores no estado do Rio. Senhor presidente. Só para orientação, seguindo o conselho da deputada Mata Rocha, vota sim, quem aprova, vota não, quem rejeita. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Presidente, como aqui discutir a matéria, mostrei que esta matéria tinha questões positivas e negativas. As negativas poderiam ser superadas num acordo. Porque via três incisos com vício de inconstitucionalidade e, como sou um pleno defensor do concurso público, não achava razoável, e que isso também pode ser até alegado como falta de razoabilidade, você querer fazer contratação temporária de 30% do efetivo. O acordo podia ser feito com o mesmo resultado, com apenas 10% do efetivo. Mas preferiu o governo não acatar nenhuma emenda e definir que não quer nenhum acordo. Então, se não quiser, quer nenhum acordo, caminha sozinho. O deputado Luiz Paulo votará contrário. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde. Para encaminhar pelo PDT, esse que é o partido de Darcy, esse que é o partido dos Centros Integrados de Educação Pública, que valoriza desde o primeiro momento a educação, porque entende que educação é transformação, é mudança real, e não há como fazer a mudança sem pensar no servidor. E falo isso também na condição de presidente da Comissão de Servidores Públicos. Tentamos aqui apresentar uma emenda para adequar um pouco mais esse aumento de 20% para 30% do efetivo, esse aumento de dois anos para quatro anos. Até podemos tentar buscar um entendimento da necessidade, da agilidade da contratação, mas, ainda que houvesse a contratação, poderíamos admitir aqui a emenda que dizia que a contratação haveria, mas também haveria a possibilidade do concurso público. Como não houve possibilidade de formar um consenso, então o PDT vota não. Deputada Verônica Lima. Presidente, eu queria, na verdade, fazer aqui um encaminhamento de voto da bancada do Partido dos Trabalhadores e colocar algumas questões que eu acho que são importantes. A primeira delas é evidente que quando uma determinada prefeitura ou governador, assumindo no primeiro ano de mandato, detecta um déficit, por exemplo, na rede educacional, ele não pode esperar, ele tem que fazer a contratação. Mas, evidentemente, que a contratação temporária, ela não pode servir como um subterfúgio para a não realização do concurso público. Eu estava ouvindo aqui atentamente os colegas que falaram das prefeituras, que também fazem contratação temporária. E é verdade. Fazem contratação temporária. Vou citar, inclusive, Niterói. Lá em Niterói, a gente acabou de ter que fazer uma contratação temporária na educação. E, concomitante à contratação temporária da educação, a gente realizou concurso público. Então, não tem problema fazer contratação temporária, desde que seja, na minha opinião, concomitante à realização de um concurso público. Porque, senão, você tem um prefeito que assume no seu primeiro ano de gestão, detecta um déficit, e ele não pode esperar o transcorrer de um concurso público que, muitas vezes, dura um ano. Mas, quando o governo manda uma mensagem para essa Casa Legislativa que quer ampliar o já 20% garantido numa lei anterior para a contratação temporária, quer ampliar um prazo de dois para três anos, aí, evidentemente, que a gente não pode ser contra. Porque a contratação temporária, volto a dizer, ela precisa ser temporária de verdade para sanear um déficit circunstancial. E não pode ser um elemento que seja utilizado como subterfúgio para não ter concurso público. E mais, junto com isso, tinha que vir também PCCS, que é Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Porque, se a gente tiver concurso público e não tiver plano de cargo, carreiras e salários, a gente não consegue resolver, né, de maneira efetiva, o problema e o desafio da educação e do magistério. Sr. Presidente, pode conseguir o voto. Deputado Doutor Serginho, em seguida, deputado Dani Balta. O governo encaminha pelo voto sim, a aprovação do projeto, ressaltando aqui que a gente nada mais, nada menos, está fazendo a regulamentar a exceção à regra do concurso público. Volto a dizer, a regra é o concurso público, nós estamos regulamentando as hipóteses de contratação temporária. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Doutor Serginho, deputado Dani Balta. Presidente, para encaminhar aqui o voto da bancada do Partido Comunista do Brasil, deixar algumas pontuações que precisam ser negritadas. Por óbvio, o Partido Comunista do Brasil, assim como eu entendo, parte significativa da bancada de esquerda e, portanto, oposição ao governo Cláudio Castro, em momento nenhum é insensível à necessidade de entregar imediatamente para as e os alunos, filhas e filhos da classe trabalhadora, profissional decente, para suprir o déficit de profissionais, o déficit de profissionais de educação, que enfrenta hoje a Secretaria Estadual de Educação e que pune diretamente essas jovens e esses jovens que sofrem com, além de toda a precarização, a descontinuidade na integralização da sua carga horária do magistério. Agora, nós não conseguimos, com toda a disponibilidade no Colégio de Líderes, avançar em alguns acordos pontuais. O primeiro deles é a adequação, a normativa da Secretaria Nacional de Educação e dos órgãos competentes, que dispõe que, no mínimo, 10% do total de profissionais contratados de forma temporária, em comparação ao conjunto, ao total, ao percentual total de profissionais da rede e a peça que o governo encaminha para apreciação deste Parlamento fala em até 30%. Nós tentamos chegar a um acordo flexível, mas não conseguimos. E por que nós não conseguimos? Porque o fundo do problema, do déficit de profissionais docentes se encontra na precarização da carreira dos profissionais da Secretaria Estadual de Educação, no não avanço em relação à integralização de um plano de cargos e salários que contemple formação adequada, remuneração por titulação e respeito à entrega de um terço da carga horária, além de outras questões que são demandas históricas, dois sindicatos e dois profissionais de educação que precisam ser atendidas. Nesse sentido, nós, e é por isso, a bancada do Partido Comunista do Brasil, em que pese a defesa da entrega imediata e sempre de educação de qualidade pública para essas filhas e os filhos da classe trabalhadora, a defesa intransigente para que nenhuma turma fique sem professor, nós encaminhamos de voto contrário por entender que o fortalecimento do serviço público, da carreira docente e de mais aporte de recursos nas secretarias de Educação e, sobretudo, da FETEC, devem ser prioridades. E, enquanto nós não enfrentarmos essa questão, nós, todos nós, o governo, o parlamento, continuaremos enxugando gelo. Por isso, a bancada do Partido Comunista do Brasil encaminha voto contrário. Presidente, André Corrêa. Presidente, deputado, quem está me chamando? André Corrêa? André Corrêa. Oi, pois não? Presidente, eu estou tendo dificuldade de votar aqui pelo sistema. Eu também. Pode falar seu voto, que eu já registro. Consignar meu voto sim, até porque, presidente, nós estamos aqui, diante das medidas de ajuste fiscal, nós estamos aqui buscando um meio legal e célebre de não faltar professor. Então, por isso, voto sim. Presidente, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, por favor. Essa matéria foi muito bem explicada na reunião no Colégio de Líderes. Eu queria que, vossa excelência, consignasse meu voto sim. Eu já votei sim. Não está conseguindo votar também, no online? Já coloquei no chat, mas eu não estou conseguindo votar no online, presidente. Não está aparecendo, voto sim. Está ok. Mais algum deputado aí? Estou vendo o Munir com o dedo. A presidência será proceder à primeira chamada. André Corrêa, já votou sim. Está consignado aqui. Carla Machado. Fábio Silva, já colocou sim. Está consignado aqui. Jari Oliveira. Quem está falando com essa voz aí? É Munir? É Munir. Está incompreensível, Munir. Deixa eu fazer a chamada, a gente vai falando. Eu entendi. Marcelo Dino, Otoni de Paula Pai, Tiago Galhaço, Izeidan. A presidência será proceder à segunda chamada. Deputado André, já foi. Carla Machado. Oi? Presidente, Marcelo Dino. Só para consignar meu voto, tudo que problema aqui na internet, meu voto é sim, senhor. Como vota? Vota sim, senhor presidente. Ok, está consignado. Deputada Carla Machado. Deputado Jari Oliveira. Dino consignou. Otoni de Paula Pai. Tiago Galhaço. Izeidan. A presidência será proclamar o resultado. Presidente, posso consignar meu voto, presidente? Pode. Dionísio Lins, por favor. Voto sim com a... O senhor está aqui no painel. O senhor está no painel. Está bem. O senhor conseguiu. Então não precisa eu gravar. Está bem. Eu pensei que eu tinha que gravar o filme. Obrigado, presidente. E eu que agradeço, amigo. Votaram 65 deputados, 50 votos sim, 15 votos não. O projeto foi aprovado, salvo os destaques. Há sobre a mesa, destaque, deputado Flávio Serafim, aprovação da emenda aditiva número 16 e aprovação da emenda modificativa de número 24. Para encaminhar, deputado Flávio Serafim na tribuna. Sr. Presidente, esses dois destaques tocam em pontos que a gente considera fundamentais desse debate que a gente está fazendo aqui. Primeiro, o governo argumenta que precisa renovar a legislação de contrato temporário para poder fazer novos contratos e não permitir que as carências fiquem na rede. A gente deixou claro desde o início que tínhamos acordo e nos solidarizávamos com essa situação, mas que não aceitávamos aumentar o percentual de contratação temporária para 30%. Então, a primeira emenda que a gente está destacando é a emenda que estabelece o percentual máximo de 10% para as contratações temporárias. Isso significa, na SEDUC, a possibilidade de contratar mais de 4 mil professores temporariamente caso haja necessidade urgente. E tem que fazer concurso público. Tem que fazer concurso público para que não haja carência como tem hoje. Hoje, hoje, está se iniciando com muita demora e com muita luta e com muita justiça mais uma turma da Polícia Civil, de inspetores e investigadores. A gente lutou, defendeu vários deputados aqui, deputada Marta Rocha, para que a Polícia Civil montasse mais essa turma, convocasse os concursados e fizesse. Agora, na educação, são 10 anos sem fazer concurso. Assim como a gente luta para que tenha um concurso para uma categoria, a gente luta para que tenha para outra também. não vamos deixar a educação ficar precarizada só com o professor contratado. Então, por isso, o nosso destaque para que se feche em 10% o número máximo de professores contratados temporariamente nas diferentes redes de educação e ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. E o segundo destaque, a emenda modificativa número 16, ela toca em outro debate fundamental. A criação do cargo do professor de atendimento educacional especializado. Ah, Serafine, por que você está apresentando um destaque nesse projeto sobre isso? Porque esse projeto trata de contratação de professor. Tem um projeto tramitando aqui nessa casa criando o cargo do professor de atendimento especializado. Mas a gente não consegue aprovar esse projeto porque o governo argumenta que é um projeto que tem vício de iniciativa. Agora, quando o governo manda para essa casa um projeto de lei tratando da contratação de professores, aí a gente pode aproveitar esse projeto, colocar uma emenda que diz respeito à matéria e prever a criação do cargo de professor de atendimento especializado em educação inclusiva. Para que a criação desse cargo? Para que tenha concurso público no próximo concurso, incluindo o professor que vai cuidar, que vai ajudar as nossas crianças com deficiência a aprenderem. porque hoje, mais uma vez eu visitei uma escola, hoje estive no IEPIC e soube que no colégio IEPIC, um colégio tem diferentes alunos que estão há um ano e quatro meses em casa esperando a contratação do cuidador. E na rede estadual de educação, até hoje, nunca houve a contratação de um professor de apoio à educação especializada. Os alunos com deficiência da rede estadual não contam com um suporte pedagógico. Vários municípios têm, a FAETEC tem, a rede federal tem e os alunos com deficiência do Estado do Rio de Janeiro não têm projeto individualizado de educação, não têm educação inclusiva porque não existe esse cargo. A gente não contraria nenhuma lei. Esse é o momento da gente aproveitar uma mensagem do governo que cria o debate da contratação de professores para criar esse cargo para que os nossos estudantes com deficiência parem de sofrer com a completa desassistência que existe hoje na rede estadual de educação. Então, faço um apelo a todos os deputados e deputadas. O Brasil tem debatido muito o direito das pessoas com deficiência. Não vamos permitir que o debate do direito da pessoa com deficiência seja só um debate de gogó, só um debate demagógico. Vamos dar um passo, vamos criar o cargo para que no próximo concurso público a SEDUC possa prever vagas para o professor de apoio especializado e os nossos estudantes com deficiência tenham suporte, tenham direito à educação inclusiva de verdade. Então, o nosso encaminhamento é para aprovação dos destaques para a gente melhorar essa lei e garantir os direitos dos nossos estudantes, a carreira dos nossos professores e que os estudantes com deficiência tenham o apoio especializado. A gente apresenta esses destaques e pede antecipadamente verificação, deputado. em votação o destaque para aprovação das emendas 1624. Senhores que aprovam verificação, senhor presidente. Permaneça como estão, rejeitada. Verificação solicitada pelo novo deputado Sarafim. Flávio Sarafim. A orientação da votação sim, aprovo o destaque, não rejeita. Sr. Presidente. Deputado Chico Machado, por favor. Eu queria deixar registrado o meu voto, não. Ok. Muito obrigado. 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 Presidente. Deputado Fábio Silva, vota não. Ok, Fábio. Está registrado. Presidente. Deputado Doutor Deodalto, vota não. Para encaminhar pelo governo, senhor presidente. Repete, por favor, alguém que falou online aí, agora eu não identifiquei quem é. Deputado Doutor Deodalto, presidente, vota não. Ok. Está registrado. Só para esclarecer que estamos votando os destaques, o governo encaminha o voto não. Presidente. Deputado Léo Vieira, vota não. Ok. Obrigado, deputado Léo. Presidente. Presidente, André Corrêa, não. Ok. registrado, deputado André Corrêa. Obrigado. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado André votou aqui no oral. Andrezinho Siciliano. Atila Nunes. Está no sistema, não tem nada. Carla Machado. Chico Machado votou aqui, votou oral. Dani Balbi. Daniel Librelon. Doutor Deodalto votou oral. Doutor Pedro Ricardo. Cabo Silva também oral. Deputado Felipe Poubel. Deputado Giovanni Ratinho. Oi? Deputado Marcelo Dino. Vota não, senhor presidente. Ok. Dino vota não. Poubel. Giovanni Ratinho. Gisele Monteiro. Jari Oliveira. Léo votou aqui oral. Dino acabou de votar oral. Marina do MST. Otoni de Paula Pai. Renato Machado. Tiago Galhaço. Valdeci da Saúde. Vitor Júnior. Acabou de votar. Yuri Izeidan. A presidência irá proceder à segunda chamada. Andrezinho Siciliano. Gala Machado. Doutor Pedro Ricardo. Deputado Felipe Poubel. Giovanni Ratinho. Jari Oliveira. Jari Oliveira. Marina do MST. Otoni de Paula Pai. Renato Machado. Tiago Galhaço. Valdeci da Saúde. Yuri Izeidan. A presidência irá declarar o resultado. Votaram 58 deputados. Sim, votaram 12 deputados. E não, votaram 46 deputados. Destaque para o resultado. Não, só para conferir. Porque 6 votaram. 58 votos, então. 46 não. 12 sim. Os destaques foram rejeitados. O projeto aprovado vai a autógrafo. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo, por favor. Obrigado. 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 Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que aqui estão em plenário. Senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota ou pela nossa TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, veja aqui em plenário o deputado Márcio Galberto. sei que, antes de ser deputado, ele foi inspetor de polícia. E se foi, nunca deixará de ser. E exatamente por causa dele aqui, vou puxar uma discussão que me parece muito interessante que nós a façamos. Desde o dia de ontem, que os jornais pautam sucessivamente, uma proposta do ministro da Justiça, ministro Lewandowski, de criação de um SUS da Segurança Pública, que se chamaria SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que, em tese, já existe na legislação infraconstitucional. Mas ele gostaria de criar na legislação constitucional, porque aí tem alguns aspectos que me parecem interessantes. O Fundo da Segurança Pública, nacionalmente, ele movimenta algo como 2 bilhões e quebradinho, que, perto do gasto da segurança pública no Brasil, é absolutamente insignificante. Somar a todos os estados brasileiros, o gasto de segurança pública passa de 100 bilhões de reais. E aí eu me pergunto, o sistema atual está dando certo? Não. Hoje, tivemos a posse de um novo secretário da Polícia Militar. Secretários entram, secretários saem, e a segurança pública ainda é um tema absolutamente relevante, que cada vez se precariza mais. Ora, eu ontem, deputado, feriado, assisti um pouco de TV e vi ali os comentários sobre futebol. Eu nunca vi tanto bete na vida. Tem casa de jogo para tudo. Eu acho que daqui a pouco vão apostar como é que o jogador está pensando, se ele entra em campo com o pé direito ou com o pé esquerdo. Você aposta o diabo. E essas casas de jogos também patrocino em milhões um pedacinho das camisas dos clubes. Olha quanto dinheiro tem aí e nas loterias, nas mais diversas formas de loterias. Quer seja a Mega Sena, enfim, é tanto jogo que eu não sei nem nominar todos. será que uma parte mais vultosa desses recursos não poderia financiar uma segurança pública unificada? Porque o maior volume de recursos que é insuficiente é gasto em pessoal, quando segurança pública é primordialmente inteligência, mas uma inteligência unificada envolvendo União, Estados e Municípios. E essa unificação ainda está muito tímida. Veja, senhora presidente, não sei se o deputado Márcio Galberto ouviu no rádio. Eu vinha para a Assembleia em uma determinada rádio e eu escutei a seguinte matéria, um caminhão carregado de maconha e alguns armamentos se deslocou do Pará para fazer a entrega em São Paulo. E a Polícia Rodoviária Federal o apreendeu em Caxias na BR-040. Olha, esse caminhão atravessou quase o Brasil de ponta a ponta. São Paulo só está a 450 quilômetros do Rio, possivelmente já que transcorreu aí 3 mil quilômetros e nenhum Estado da Federação essa carga foi apreendida. Isso aqui é o exemplo claro e insofismável de que não há uma política de inteligência capaz de fazer esses lançamentos, esses levantamentos para evitar que essas cargas sejam distribuídas. e o investimento em inteligência e treinamento de pessoal é muito aquém do necessário. Então, me parece salutar a discussão desse tema. E não é federalizar a Polícia Militar, não. Não é federalizar nada, mas exatamente dar mais responsabilidade à União, porque, volto a dizer, tráfico de drogas e de armas passa de Estado para Estado. Tem a responsabilidade direta aí da União, até porque o tráfico, que seja de armas, que seja de drogas, é crime nacional. Para isso, tem inclusive os presídios federais, porque não dá para continuar no mais do mesmo. Mais do mesmo só faz o crime crescer. Então, eu queria trazer esse projeto à pauta, esse projeto de discussão, que a gente não vai votar nada aqui, se isso for votado vai ser no Congresso Nacional, mas me parece uma discussão absolutamente pertinente. porque não se discute o que eu vi hoje em matérias. Assumiu, deputado Rodrigo Amorim, e Vossa Excelência estava lá na transferência de cargos, o novo secretário da Polícia Militar. O secretário que saiu, eu li nos jornais, na internet, não cumprimentou o secretário geral, porque agora tem o secretário geral de segurança e os três secretários particulares. Não cumprimentou. Essa é a notícia. Quando a notícia deveria ser que a segurança pública vai, de fato, avançar, que os problemas serão minimizados, que teremos mais inteligência para que a repressão seja em cima dessa inteligência para prender, de fato, e não única e exclusivamente para trocar tiros, ter um helicóptero de uma determinada TV, e não é da TV Globo, que filma muitas comunidades e mostra o grau de armamento da bandidagem, cargos roubados que não são resgatados, não porque não sabe, porque a TV está mostrando no ar, é porque para entrar lá tem que ter uma guerra e possivelmente com mortes de inocentes, mas no fundo, no fundo, como é que esse armamento entra tanto aqui? Porque não tem política de inteligência, porque a arma não cai do céu. a maioria dessas armas, matéria de jornais da nossa cidade, mostraram que são americanas ou israelenses. Eu não entendo nada de arma, estou reproduzindo aquilo que eu li no jornal. Então, senhora presidente, é hora de a gente mudar o mais do mesmo. Tem que ter inovação, criatividade, e eu acho que a criatividade, inovação tem que ser a unificação das ações, apostar na inteligência e apostar muito na qualificação do pessoal. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Márcio Galberto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidente, deputada Tia Ju, deputado Luiz Paulo, que me antecedeu falando, nobre deputado Rodrigo Amorim, deputados que me ouvem, os demais assessores parlamentares aqui presentes da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de trazer um fato muito importante para a área de segurança pública, que é justamente a votação que daqui a pouco acontecerá na Câmara Federal pela manutenção ou não dos vetos do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no que diz respeito às saídinhas dos presos. E qual não foi a minha surpresa, para ser muito sincera, nenhuma, ao ler uma entrevista do deputado federal Pedro Paulo, atual braço direito do prefeito Eduardo Paes, Pedro Paulo, que está sendo cotado para ser o vice-prefeito na chapa numa tentativa de reeleição do prefeito Eduardo Paes, homem de confiança do prefeito Eduardo Paes, o deputado federal Pedro Paulo, então, deu uma entrevista para o jornal Estadão, falando sobre as saídinhas, deputado Rodrigo Amorim, e nós que somos favoráveis ao fim das saídinhas, esse privilégio que não tem mais nenhum sentido no Brasil, porque as saídinhas, elas contribuem diretamente para que o Brasil seja considerado o país da impunidade, onde os presos estão cheios de direitos, de privilégios, enquanto os cidadãos de bem que são suas vítimas vivem amedrontados, aterrorizados, presos dentro dos seus lares e quando saem nas ruas são caçados, são mortos, são assaltados, são traumatizados de várias maneiras por esses bandidos que o deputado Pedro Paulo defende que continuem tendo direito à saídinha na contramão daquilo que deseja o povo brasileiro. Eu achei que o deputado Pedro Paulo iria discorrer sobre os vários problemas que nós temos aqui no município do Rio de Janeiro. Desordem urbana, falta de iluminação que favorece alguns delitos, ruas esburacadas, o interminável congestionamento na Avenida Brasil que facilita os arrastões. Eu achei os problemas existentes na área de educação, os problemas existentes com a guarda municipal que precisa de um prefeito atuante voltado para a sua guarda, mas não, lendo engano, o deputado Pedro Paulo não fala sobre isso e pasmem em nenhum momento na longa entrevista que deu para o jornal Estadão, o deputado federal Pedro Paulo fala no direito das vítimas. Em nenhum momento ele fala nos prejuízos causados por esses criminosos que ele defende a saidinha. Em nenhum momento ele fala do impacto do crime na economia do Rio de Janeiro, no turismo do Rio de Janeiro, não. Ele faz uma defesa apaixonada desse privilégio, dessas mordomias para esses presos. E aí o jornalista em determinado momento faz a seguinte pergunta. a maioria dos beneficiários das saidinhas estão no regime semiaberto, deputado federal Pedro Paulo, braço direito de Eduardo Paes, o maior aliado do presidente Lula no Brasil. Vejam e ouçam a resposta que o deputado federal Pedro Paulo dá para o repórter do jornal Estadão. Abre aspas. Estão há anos no sistema. Tinham um incentivo ao bom comportamento. Ou seja, para o deputado Pedro Paulo, as saidinhas eram um incentivo ao bom comportamento. bom comportamento que este indivíduo deveria ter antes de cometer crimes. Mas vamos continuar. E aí o deputado federal Pedro Paulo continua. Nós que não somos presos, a gente faz planos de viajar com a família, conhecer um outro estado, outro país, visitar um ente querido, vive-se fazendo planos para férias, feriados. A pessoa que está no sistema prisional também utiliza saída temporária como incentivo para planejamento da vida dele. E aí ele diz, na saída que terei no Natal, além de estar com minha família, eu vou no dentista, vou conversar com meu filho, ver como ele está na escola, fecha aspas. Qualquer cidadão de bem que não optou por livre e espontânea vontade e a vida criminosa, terá esses direitos, terá o direito de conviver livremente com sua família, de passear com seus filhos, de visitar seus amigos, de trabalhar, de sair quando bem entender e voltar para casa quando achar necessário, terá o direito de viajar, de se confraternizar com seus amigos queridos, qualquer cidadão de bem, trabalhador, terá esse direito. Mas o indivíduo que optou pela vida criminosa, ele precisa ser punido dentro da lei por isso, ele precisa entender que ele desrespeitou a harmonia social existente, que ele extrapolou e por ter extrapolado, agora ele será punido. cadeia não pode ser vista deputado federal Pedro Paulo como colônia de férias, cadeia não pode ser vista como motel, cadeia é sim um momento punitivo, porque aquele indivíduo foi longe demais nas suas atitudes e isto não pode ser relativizado como o senhor muitas vezes quer fazer crer durante a sua entrevista. Em determinado momento, ele cita dados de São Paulo, deputado Rodrigo Amorim diz em São Paulo 15 mil se eu não me engano tiveram direito a saídinha, mas apenas 80 e poucos dentro da margem daqueles que não retornaram cometeram crimes, cometeram pequenos furtos, palavra do deputado federal Pedro Paulo, desculpa, aqui, abre aspas, ele diz, então, quando se olha o dado disponível em São Paulo, no último Natal de 2023, foram 35 mil saídas e 3 mil descumpriram o prazo, quando se olha em São Paulo, quem cometeu pequeno delito, um furto, dirigir embriagado, algum tipo de delito, é 0,23%, ou seja, 81 presos daqueles mais de 30 mil que tiveram direito a saídinha, só 81, me parece alguém que outro dia disse, mas é apenas um furtozinho de celular para tomar uma cervejinha, ele vai na mesma linha, veja que ele diz, quem cometeu pequeno delito, um furto, dirigir embriagado, ou seja, para o deputado Pedro Paulo, cometer um furto é algo sem importância, dirigir embriagado é algo sem importância, esses, ou melhor, essas são as pessoas que estão à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, e não me espanta que com este raciocínio, para dizer o mínimo, tacanho, eles sejam os maiores aliados do presidente Lula no Brasil, como é que pode um deputado federal menosprezar a violência existente no Brasil desta maneira, a violência existente no Rio de Janeiro desta forma, como ele se atreve a isto, nós temos índices de violência alarmantes aqui no Rio de Janeiro, mas na contramão disso, o deputado federal Pedro Paulo, braço direito do prefeito Eduardo Paes, prefere relativizar e defender benefícios, privilégios para criminosos, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, deputado federal Pedro Paulo, isto é uma vergonha, prefeito Eduardo Paes, é através da manifestação deste raciocínio que nós entendemos, não a sua gestão, mas a indigestão de ter o senhor à frente da prefeitura do Rio de Janeiro, que fique claro para toda a sociedade carioca, eu, o deputado Rodrigo Morim, a bancada do PL e vários outros parlamentares, nós somos terminantemente contrários às saídinhas, preso não pode ter privilégio nenhum, precisa ser tratado com dignidade? Sim, mas a ressocialização pode acontecer sem mordomias, sem privilégios e sem benefícios, é isso que precisa ser contado para a sociedade brasileira, a ressocialização pode existir sem privilégios, sem mordomias e sem benefícios. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amuri, argua ao deputado Márcio Galberto se ele pode presidir. Só um minutinho, deputado Rodrigo. Passa a palavra então para o próximo orador, deputado estadual, Rodrigo Amorim. Nobre deputado Márcio Galberto, que preside essa sessão, em primeiro lugar, antes de saudar aqueles que nos assistem pela TV Alérgia, toda a técnica TV Alérgia, todos os servidores da casa, quero me filiar a todas as suas palavras, parabenizá-lo pela sensatez, sobretudo pela defesa da nossa segurança pública e mais do que isso, a defesa ao cidadão de bem. Todos nós, como vossa excelência bem se manifestou, somos obviamente contrários a qualquer tipo de benesses, mordomias, carinhos para transgressores da lei. Por óbvio, todos nós defendemos a dignidade da pessoa humana, porém, defendemos dureza por ocasião em que o indivíduo esteja privado da sua liberdade, pagando por um crime que cometeu, e a gente tem visto e observado que essas saídinhas tão aclamadas pelo atual governo federal, governo do PT, elas, no fundo, no fundo, além de significarem um beneplácido, um carinho para o delinquente, elas também significam, em números reais, a volta à delinquência, significa que esse mesmo indivíduo que foi contemplado pela saídinha e que nada contribui para tal ressocialização, muito ao contrário, ela é um fator indutor da reincidência, da marginalidade, do fortalecimento da criminalidade. portanto, não me admira que esse deputado federal que mora, eu só corrigiria nas suas palavras, deputado Gualberto, a excelência estabelece que o deputado federal é braço direito do prefeito, de fato é, porém, a relação vai muito além do braço direito, é algo do coração, e a gente sabe que o coração do homem é terra que a gente não pode ousar querer interferir. Há uma predileção, não só uma predileção fálica no que tange a cabeça do atual prefeito Eduardo Paes, mas há uma predileção no coração por esse deputado federal, e aí eu adentro uma questão que você que nos acompanha, que mora na cidade do Rio de Janeiro, que é eleitor da cidade do Rio de Janeiro, certamente nas próximas eleições há uma tentativa clara do prefeito atual se reeleger, o que nós faremos de tudo aqui, irmanados, para que não ocorra para o bem do Rio de Janeiro, porém, e eu tenho defendido, falei isso inclusive na Câmara Municipal, a formatação de uma frente ampla de centro-direita em prol do Rio de Janeiro para impedir esse desatínio do prefeito Eduardo Paes em querer se reeleger, porque na verdade ele não quer governar a cidade do Rio de Janeiro novamente, longe disso, a gente já percebe que o atual prefeito, ele não tem saco, como se diz no popular, ele não tem mais zelo, como se diz abertamente, ele não tem mais desejo de governar a cidade, inclusive todas essas falácias que se construíram no entorno da imagem do prefeito Eduardo Paes, que por exemplo, é um gestor, é uma mentira, porque de gestor ele não tem absolutamente nada, o prefeito que mais endividou a nossa cidade, empréstimos em cima de empréstimos, todos eles com a conivência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que com raríssimas exceções, e aqui cito o vereador Carlos Bolsonaro, cito o meu irmão, líder do PL na Câmara, vereador Rogério Amorim, cito o vereador Felipe Michel, raríssimas exceções foram aquelas que não foram complacentes com esse endividamento da cidade, que vai sobrar para o próximo prefeito da cidade, pegará uma cidade endividada com caixa comprometido, e sobrará por óbvio para o cidadão do Rio de Janeiro, nós, pagadores de impostos, que vamos pagar essa conta, porque todo esse suposto investimento, inclusive, no que diz respeito ao transporte, é uma mentira, não se trata de um centavo de investimento, se trata de empréstimo com juros altos aprovados pela Câmara do Rio de Janeiro, e com uma manobra viu, por exemplo, numa manhã, foi encaminhado para a Câmara Municipal um pedido de empréstimo, depois foi votado e aprovado na Câmara Municipal com essas poucas ressalvas que eu mencionei anteriormente, e que na realidade eram mais alguns milhões de reais para supostamente serem alocados na Secretaria de Transporte, mas a votação que aconteceria à tarde, pela manhã, o prefeito fez uma descentralização, uma movimentação de recursos de uma pasta para outra, tirando 700 milhões de reais da pasta de transporte, ou seja, se ele pede dinheiro para o transporte, qual sentido tem na mesma manhã que ele pede um empréstimo, ele remanejar 700 milhões de reais do transporte para outras aberrações da Prefeitura, como, por exemplo, investir um milhão de reais no MST, nos delinquentes do MST, como, por exemplo, investir 10 milhões de reais em showzinho da Madonna, óbvio, qualquer evento internacional fomenta o turismo da cidade e aí não se crie, não permitamos que se crie a narrativa que nós somos contrários à realização de eventos na cidade, não, somos favoráveis à realização do encontro do G20, somos favoráveis a shows de artistas internacionais no Rio de Janeiro, mas, em primeiro lugar, sem transformar Copacabana numa latrina, que é o que o prefeito faz sem nenhum respeito ao morador, ao comerciante, ao empreendedor de Copacabana, um dos IPTUs mais caros do Brasil, em segundo lugar, sem colocar 10 milhões de reais, fruto dos nossos impostos, para garantir mil ingressinhos para os apaniguados amiguinhos, meninos do prefeito, curtirem mais um showzinho demonstrando a sua exuberância, tenho certeza, deputado Márcio Galberto, que o prefeito Eduardo Paes vai soltar, além das frangas, vai encher a cara de cachaça nesse evento da Madonna, ao lado dos seus meninos, demonstrando toda a sua alegria e sua exuberância, pago com o nosso imposto. Eu quero dizer que cada ingressinho desse para a área VIP do show da Madonna vai custar a bagatela de 10 mil reais. E fica a pergunta aqui para o senhor cidadão do Rio de Janeiro. O senhor e a senhora pensam em alguma vez na vida desembolsarem 10 mil reais para ir a um show, mas é o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, já que o assunto é gastância desenfreada, deputado Márcio Galberto. Eu me permito aqui também citar, além dessas aberrações, citar que, por exemplo, o G20, que é um encontro, eu não estou nem entrando na seara, que esse encontro faz parte do globalismo, que é algo que, na verdade, é uma lavagem cerebral, que faz parte de um processo de doutrinação e dominação cultural. Eu não vou nem entrar nessa seara. Partindo do pressuposto que o encontro de líderes mundiais é algo que pode ser benéfico, pelo menos para fomentar o nosso serviço hoteleiro, os serviços na nossa cidade, levar o Rio de Janeiro para o resto do mundo. Eu não estou nem entrando nessa seara se é legítimo ou não. Acredito que sim. Porém, não posso admitir que a Prefeitura do Rio de Janeiro gaste 15 milhões de reais do nosso dinheiro para impor calhar a cidade. A senhora e a senhora que nos assistem já devem ter visto galhardetes nos postes, nas grandes avenidas, já devem ter visto o outdoor, já devem ter visto toda a empena do prédio da Prefeitura com um adesivo escrito G20 e aquela brincadeira custou 15 milhões de reais para impor calhar a nossa cidade. E aí, senhor Márcio Galberto, meu querido colega, presidente, eu já denunciei aqui alguns meses atrás o que eu chamo de DuduTur. Na verdade, o prefeito está montando uma espécie de consultoria ou agência de turismo. Ele segue fielmente a cartilha do seu líder, do seu líder maior. Como bem disse vossa excelência, o prefeito Eduardo Paes, e todos os seus asseclas, dentre eles o deputado federal Pedro Paulo, são os maiores aliados de Lula no Rio de Janeiro, mais aliados que o próprio PT. Eles são a verdadeira personificação do governo de nove dedos na nossa cidade. O maior aliado e o maior adversário, o maior aliado de Lula e o maior adversário do bolsonarismo no Rio de Janeiro tem nome e sobrenome que se chama Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes, ele segue exatamente a risca tudo que o seu líder faz. E aí o senhor está achando que é apenas os péssimos hábitos do presidente Lula? Não, não é só isso, não. Ele vai além. Ele resolveu excursionar pelo mundo as custas do nosso imposto. Ele já rodou boa parte do mundo de primeira classe, que ele só voa de primeira classe. Ele não vai num voo convencional, não. Ele, sob o pretexto que ia participar de eventos internacionais, rodou boa parte do mundo, foi para o Oriente, foi para a Europa algumas vezes, foi para os Estados Unidos outras tantas vezes. E agora, justamente nessa semana em que comemora o antigo aliado seu assunção ao posto de prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já que ele foi, senhor Eduardo Paes, bater perna no exterior, ele também leva os seus asseclas. Ele vai com uma grande comitiva para o exterior, fazendo com que os nossos impostos sejam responsáveis por essa gastância de luxo no exterior de quase um milhão de reais por uma semana de diversão mundo afora. E aí, não me surpreende a notícia de que seus meninos subprefeitos no Rio de Janeiro também fazem parte dessa excursão mundo afora. E aqui, enquanto o Rio de Janeiro apodrece em meio a tanta desordem, em meio a tanto flagelo, em meio a tanta mediocridade por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, é impressionante que, veja bem, subprefeito da Zona Sul, o senhor Flávio Vale, mais um menino do prefeito Eduardo Paes, acompanhado do subprefeito da Tijuca, senhor Felipe Gomes Quintas, de 26 de julho a 3 de agosto de 2023, resolveram representar a cidade do Rio de Janeiro no World AI Show, que realiza uma série de eventos globais focados em negócios e liderança e que ocorrem em locais estratégicos, como foi o caso de Singapura. As agendas realizadas abordaram discussões sobre a transformação digital, o aprimoramento por inteligência artificial com adoção de tecnologia digital para melhorar os processos de negócios e agregar valor à gestão, principalmente no que tange a segurança pública e o desenvolvimento urbanístico da cidade, ou seja, os dois subprefeitos foram bater perna em Singapura com os nossos impostos. Está bem claro aqui o senhor Flávio Vale, menino do prefeito Eduardo Paes e o senhor Felipe Gomes Quintas, viagenzinha a Singapura para essa baboseira que eu falei aqui agora. Eu faço uma pergunta. Senhor morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, senhor morador na Tijuca, no Rio de Janeiro, qual mudança teve com essa papagaiada de dois prefeitos batendo perna, pago com o nosso imposto, lá em Singapura para aprender sobre governança, aprender sobre técnicas de boa gestão, aprender sobre segurança pública, aprender sobre inteligência artificial. O que é que isso mudou na sua vida? Eu lhe respondo absolutamente nada. E não para por aí. As aventuras dos meninos de Eduardo Paes no exterior não se limitam a esses dois subprefeitos. Vão além. Estava aqui, olha. Subprefeito da Zona Norte, veja bem, o subprefeito da Zona Sul com o subprefeito da Tijuca vão para Singapura. Mas, o subprefeito da Zona Norte ficou com ciúme, ficou com inveja, foi lá no Dudu, o Dudu abriu a Dudu Tour e botou o subprefeito da Zona Norte, o senhor Diego Vaz Ferreira, também o menino do prefeito Eduardo Paes, para viajar entre 6 e 15 de setembro de 2023, foram participar de uma missão justamente, vou dizer onde foi, Milão, foi o evento LIDE Brasil Conference em Milão, na Itália. Não satisfeito, o subprefeito também representando a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, se reuniu na cidade de Lugano, na Suíça, ou seja, ele não parou em Milão, ele resolveu chegar em Milão e dar uma circulada, foi na Suíça, em Lugano, também representar a nossa cidade, representar a subprefeitura da Zona Norte. Sabe para quê? Lhe digo, para fortalecer o papel internacional da cidade do Rio de Janeiro, através do evento, de maneira a estreitar a relação bilateral entre Brasil e Itália como fator de desenvolvimento econômico em sustentabilidade, turismo, tecnologia, educação e empreendedorismo. Veja bem, o que faz um subprefeito da Zona Norte representar a cidade do Rio de Janeiro num evento na Suíça, num evento em Milão, para estreitar as relações institucionais entre os dois países, no que tange à sustentabilidade, ao empreendedorismo, outras missões, segurança. A gente vive numa insegurança no Rio de Janeiro, a gente vive numa desordem, numa balbúrdia, a gente vive numa cidade que nunca tanto sofreu com tamanha desordem, com tamanha falta de administração, e o que faz um subprefeito viajar? Parece um tapa na cara do cidadão do Rio de Janeiro, o que leva o subprefeito da Zona Norte que deveria olhar para a Zona Norte do Rio de Janeiro, a Suíça e a Milão para tratar de temas que são absoluta mentira. É apenas uma justificativa formal e burocrática para gastar o seu dinheiro para bater perna e pagar o luxo da equipe dos menininhos do prefeito Eduardo Paz mundo afora. Então, quero dizer que a gente não aguenta mais, a gente não aguenta mais tanta enganação. O prefeito Eduardo Paz não é gestor, o prefeito Eduardo Paz não quer ser prefeito de novo, ele está se preparando na realidade para concorrer ao seu sonho dourado, ele tomou uma surra em 2018 e foi derrotado nas urnas com a nossa ajuda, diga-te de passagem. Temos uma vitória contra o prefeito Eduardo Paz, nós o nocauteamos nas urnas em 2018 e vai acontecer novamente, porque o prefeito quer entregar a prefeitura e os seus mais de 40 bilhões de orçamento na mão do seu próprio grupo, dos seus apaniguados, nesse caso especial do seu, digamos assim, preferido, aquele que habita o seu coração. Ele quer deixar essa herança para o seu grande cúmplice, para o seu grande aliado, que, inexplicavelmente, também não quero saber quais os motivos, é o dono do seu coração. E, a partir daí, ele larga a prefeitura, deixa a mão na prefeitura, tudo indica que será do deputado Pedro Paulo, que vai continuar com o mesmo grupelho, vai continuar com os mesmos meninos ao seu redor, garantindo que o prefeito, então, deixe o posto de prefeito do Rio de Janeiro um ano e quatro meses após assumir o comando da prefeitura, caso ganhe, caso ganhe, para, então, partir para um devaneio de querer concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é importante que o senhor, a senhora eleitora na cidade do Rio de Janeiro saibam que no próximo pleito eleitoral, quando forem votar em Eduardo Paz, não estarão votando em Eduardo Paz, estarão votando em Pedro Paulo, que numa eventual vitória de Eduardo Paz, esse sim será o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, logo após um ano e quatro meses de gestão, ou seja, o voto não será em Eduardo Paz e o Rio de Janeiro. Em 2016, na eleição, que eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito ao lado do senador Flávio Bolsonaro, já disse não a Pedro Paulo, já refutou Pedro Paulo, por óbvio, naquele momento, Pedro Paulo estava com seu grupo político em meio às operações Lava Jato, estava em maus lençóis naquele momento, seu grupo político, e, além disso, o deputado Pedro Paulo estava em meio a um caso gravíssimo, com o seu nome, era o epicentro de um caso envolvendo violência brutal contra as mulheres. A população do Rio de Janeiro, naquele momento, disse não, mas eu tenho certeza que o prefeito e o seu grupo, que não tem coragem de assumir os seus verdadeiros planos, nem outras coisas, porque ele não respeita nem a si próprio, isso eu vou falar mais na frente, não tem coragem de assumir muita coisa, mas ele também não tem coragem de assumir que o verdadeiro plano é esse, entregar a prefeitura para Pedro Paulo, continuar todo esse desmando que a gente está narrando. É o mesmo deputado Pedro Paulo que o deputado Márcio Galberto tão bem disse agora, que defende e compara criminosos perigosíssimos como um cidadão de bem, esse sim, que tem direito a férias com a família, tem direito a confraternizar com os seus familiares, a ter uma vida digna no seio da sua família, ele está comparando o senhor e a senhora pagador de imposto que cria seus filhos, que trabalha para edificar uma cidade, ele está comparando o senhor e a senhora criminosos da pior espécie. Esse mesmo deputado Pedro Paulo que habita o coração do prefeito Eduardo Paes é esse que pretende governar o Rio de Janeiro, mas eles têm receio de um enfrentamento eleitoral e estão criando esse ardil, esse plano maligno para fingirem que se trata de uma tentativa de reeleição de Eduardo Paes, diga-se de passagem, o seu grupo político governa essa cidade há 28 anos, mas na realidade o grande plano que eles estão tramando era entregar a prefeitura para Pedro Paulo e permitir que Eduardo Paes, o famoso nervosinho, possa ter um caminho livre para disputar o governo do Estado, esse que sempre foi a sua grande ambição. Portanto, nós estamos atentos a isso e tenho certeza que a população do Rio de Janeiro também estará, porque tudo tem limite, inclusive a paciência do Carioca que tanto sofre com tamanha incompetência por parte do prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado estadual Rodrigo Amorim. Nada mais havendo, declaro encerrada esta sessão.